Boa tarde. Havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião. Dispenso a leitura da ata da reunião realizada no dia 20 de março por ter sido distribuída. Em discussão a ata, não havendo quem queira discutir em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se encontra aprovada. Bom, hoje nós estamos reunidos aqui para a primeira reunião nossa de audiência pública com a ministra Marta Suplicy, que já se encontra presente aqui entre nós. Mas antes de darmos início à audiência, eu quero apenas fazer alguns registros. Todos aqui se recordam que nós aprovamos a nossa moção de repúdio ao atentado à sede da UAB do Rio de Janeiro e o presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, determinou a publicação da moção no diário da Câmara dos Deputados como uma moção da Câmara, conforme foi proposto aqui por esta comissão. E já recebemos o agradecimento e a comunicação da UAB do Rio de Janeiro. Recebemos uma série de correspondências, o que eu também não vou aqui nesse momento registrar para não perdermos tempo. E já recebemos aqui também o convite formal do Congresso Latino-Americano, primeiro Congresso Latino-Americano de Cultura Viva Comunitária, a partir, inclusive, da vinda do boliviano Ivan Nogales aqui na reunião nossa passada. Eu vou imediatamente passar ao motivo da nossa reunião de hoje aqui. Mais à frente, quando nós terminarmos a audiência pública, nós vamos abrir um momento rápido da ordem no dia de aprovação de algumas propostas que aqui chegaram e anuncio que, em seguida, a Frente Parlamentar de Cultura hoje convocou uma reunião do Conselho Representativo, o Conselho Consultivo da Frente Parlamentar de Cultura, com a representação da sociedade civil. Alguns já se encontram aqui presentes, assistindo à audiência pública, e mais à frente, nós faremos a reunião com a sociedade civil, que participa e se faz representar no Conselho Consultivo da Frente já há dois anos. Essa reunião de audiência pública está ao vivo na internet, está tendo a cobertura da TV Câmara, da imprensa, e nós vamos também fazer o ao vivo e a interatividade com a E-Democracia, por onde também chegarão perguntas a serem feitas à ministra Marta Suplicy. Conversando com a ministra, ela pede inicialmente, conforme a tradição das nossas audiências e conforme o regimento da casa, ela pede 30 minutos para fazer uma apresentação inicial, e em seguida nós abriremos os debates. A pauta com ela, além do agradecimento que nós já inicialmente fazemos à ministra, por ter vindo prestigiar a criação desta nova comissão da Câmara dos Deputados, que é a Comissão de Cultura, que todos nós aqui colocamos como uma conquista, como uma vitória da sociedade brasileira. Temos a Comissão de Cultura na Câmara dos Deputados. A ministra nos prestigia com a presença e já abre os nossos trabalhos à sociedade brasileira com a sua presença. O que para nós também é uma honra, ministra Marta Suplicy, e nós agradecemos muito a sua presença. Então, já com uma presença bastante forte e qualificada aqui da nossa comissão, com os nossos parlamentares membros, os nossos vice-presidentes, estou vendo aqui vários membros da sua equipe também do Ministério, que eu também agradeço a presença. O Ministério inteiro, pelo que ela está dizendo aqui, muitos membros da sua equipe aqui do Ministério presentes, o que eu muito agradeço, o prestígio a esta comissão e aos membros dessa comissão. Eu passo inediatamente a palavra à nossa ministra Marta Suplicy, inicialmente por 30 minutos, mas não se acanhe se precisar de mais tempo, o tempo está aberto. Bem, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui com o que eu chamaria que pode ser o time que eu vou contar para conseguir a gente funcionar melhor na cultura, ter mais velho para a cultura, ter mais possibilidades de cultura no país. Quero agradecer à presidenta, a Jandira Feghali, o convite, ao Nilmari, o primeiro vice, ao Evandro Milwomen, o segundo, e o terceiro, que é o Stedley também, estarem presentes aqui nesse momento. O Ministério da Cultura, nós temos tido a preocupação por termos somente dois anos à nossa frente. Não adianta você entrar e fazer 300 coisas, que você não consegue deixar uma marca para a presidenta e nem consegue fazer algo que dê uma cara ao Ministério da Cultura. Então, a primeira coisa que eu percebi é que nós tínhamos alguma... A necessidade maior, a primeira, era passarmos algumas leis, que era o Sistema Nacional de Cultura, que já foi aprovado, e depois o Vale Cultura, porque sem essa participação do Legislativo na aprovação, não daria para fazer muita coisa. Depois, nós temos outros desafios que sobraram, que é a Lei Rouanet, que é a Procultura, e o outro, que é o Direito Autoral. Esses são os grandes desafios até o final do mandato, que a gente espera que não chegue nem até o final desse ano, para a gente conseguir tocar essas duas outras áreas. Depois, é um Ministério que pertence a um governo que tem como eixo à inclusão social. Pensando, então, nessa... Onde eu estou, o que ficou muito claro é que eu tenho que fazer o Ministério que seja de inclusão social na cultura, de acesso à cultura, este é o eixo do nosso Ministério. Isto estando claro, primeiro, na minha cabeça, e de toda a equipe, fizemos várias reuniões com a equipe, para que a gente tivesse uma articulação de que o Ministério caminha para a inclusão na cultura das pessoas que não têm acesso à cultura, de todas as formas que nós possamos pensar. Seja de pontos de cultura, seja vale cultura, seja a CEL. Todas as áreas, elas têm que se irmanar para permitir ao cidadão brasileiro que não teve, ou que tenha menos, ou que já tenha um pouco mais, mas que quer ter mais, ter acesso à coisa de qualidade. Isso vai desde o cidadão que está sendo beneficiado por Vale Cultura, até sem salários mínimos, até o cidadão que vai poder frequentar o Céu das Artes, até a possibilidade do investimento melhor em museu, digitalização, modernização de museu, tentando abarcar todos os interesses da população brasileira como um todo. Porque se a gente abre a porta para quem nunca teve acesso, a gente também quer que as pessoas que tenham mais recursos tenham acesso a melhores coisas. Aí nós estamos batalhando, por exemplo, isenção para quadros importantes sentarem no Brasil, porque isso é um problema grande. Nós estamos batalhando isenção para pintores poderem ter isenção nas suas tintas, coisas de outro tipo também que parecem pequenas, mas também privilegiam outros grupos que têm interesse em arte e que já têm acesso ao que a arte fornece do bom e do melhor. Bom, tudo isso porque eu considero que o acesso à cultura é formador, gera conhecimento e gera crítica. Por isso que é tão importante um povo que tenha acesso à cultura. O que nós sabemos do acesso à cultura, você formula, você aprende a comparar, você tem outra visão de mundo. de todo o projeto que, nesse curto tempo, que eu considerei que seria mais importante mostrar, aqui, eu já vou chamar do nosso time, é o Vale Cultura, o Sistema Nacional de Cultura e o CELS. Aí eu acho que é onde a gente avançou e precisa muito apoio, principalmente que vocês entendam o que é que está acontecendo, para que possam fazer a defesa e possam também colaborar no que vocês acharem que dá. Nenhum desses está acabado, dá para a gente participar em tudo. Bom, vamos no Vale Cultura. O Vale Cultura foi aprovado há pouco tempo, né? E o Vale Cultura, ele me parece um projeto que começou na época do Lula. Aí ele foi meio esquecido quando era a Ana de Holanda. e depois nós recuperamos. E é um projeto muito interessante porque ele atua em duas pontas. Ele atua, primeiro, com aquela pessoa que ganha até cinco salários mínimos. Ela vai ter este Vale Cultura sem empresa aderir, né? Só vão poder aderir empresas que têm um lucro real até 1%. Vocês vão perguntar se eu acho bom isso? Não acho. Mas é assim que deu para passar. Estou batalhando com a fazenda para ver se a gente consegue pôr um lucro presumido, para aumentar, por exemplo. Para mim parece importante que uma padaria possa dar para os seus funcionários, entende? O Vale Cultura. Ou colocando no lucro presumido, ou até colocando recursos sem tributação dos 50 reais, que é o que a pessoa vai ganhar no cartão magnético. Mas isso está em discussão porque é difícil nós conseguirmos ampliar o que nós hoje temos. O que nós estamos propondo de concreto na fazenda são 300 milhões para este ano, de incentivo fiscal. Todas as estatais nós vamos encontrar na semana que vem com a ministra Iglesias e todas elas para bater o martelo, mas em princípio todas vão entrar. E depois grandes empresas que têm lucro real de 1%, grande empresa provavelmente que vai entrar. Agora tem coisas interessantes, por exemplo, o Correios é a empresa estatal que tem mais funcionários até 5 salários mínimos. Só que eles não têm um lucro real para cobrir isso, eles não têm que desembolsar. São uns 30 a 40 milhões. Mas estão propensos a fazê-lo. Se fizerem mesmo, vão ser os primeiros a assinar com a presidenta, porque é realmente um bom exemplo. Principalmente que os Correios têm uma capilaridade no Brasil todo. Bom, aí nós vamos beneficiar quem ganha até 5 salários mínimos. Mas também vão ser beneficiados as pessoas que fazem produção cultural, porque na medida que você tem o recurso, você tem acesso a... Aí nós chegamos a outro problema, que é, por exemplo, é um dado impressionantíssimo. Os que têm ou que não têm cinema no Brasil, os dados são fortes. Deixa eu ver se... É, não tem quase cinema. A gente acha que tem, mas não tem. Onde tinha mais fecharam muitos. Para vocês terem uma ideia, essa é a pesquisa última do Márcio Póstuma, da Fundação Perseu Abramo. 91% dos 5.565 municípios brasileiros não possuíam cinema em 2009. Eu sei que aumentou um pouco, esse dado de 2009 está velho. Mas 91%, mesmo que seja 85% sem cinema, e o pior, os cinemas hoje nos grandes centros urbanos estão dentro do shopping center. Então, isso é muito ruim o que está acontecendo, né? Na região Nordeste, registra o maior grau de exclusão, com 95.5% dos municípios em sala de projeção. E o Sudeste é prevendo o menor grau de exclusão com 83.8% dos municípios. Se vocês forem pensar, é muito ruim. Quer dizer, você vai dar o Vale Cultura, e pode ser que as pessoas não tenham onde ir para o Vale Cultura, porque tem poucos lugares que elas irem, né? Nos centros culturais é a mesma coisa. Teatro, o número de cidades excluídas alcança 78.9% dos municípios. Museus, 76.7% dos municípios não tem museu. E no Norte, que é a região com maior grau de exclusão, 89% das cidades do Norte não tem museu. E não pensa que no Sul é tão melhor, 62% também não tem. Então, nós temos um programa que eu imagino que ele vai ter um impacto na produção. Aquela pessoa que está pensando em fechar o cinema dela, eu espero que pense duas vezes, porque vai ter gente para ir no cinema. Espero que abram novas salas de projeção. E eu acho que isso pode ter um impacto muito grande. Quando os prefeitos estiveram aqui, nós falamos com eles, olha, comecem a pensar o que vocês vão fazer com a produção cultural, com a cultura de sua cidade. Porque as pessoas vão ter o recurso, e se não tiver onde gastar na cidade, elas vão na cidade vizinha. Então, tem cidades, e aí não tem esse número, mas eu tenho certeza, são poucas as cidades que têm livraria, por exemplo. Pensem em cada um de vocês no seu estado. Não tem livraria. Vai poder, como é que nós vamos fazer para as pessoas comprarem livros, né? Como é que nós vamos fazer que as pessoas tenham acesso a filmes, a teatros? Então, tudo isso é uma preocupação, que depois que você consegue passar a etapa de, bom, saiu, foi aprovado no Congresso, agora vamos ver como vai fazer, você vê a dimensão do problema que é como vai fazer. Aí nós temos que também chamar as empresas para aderirem, porque é um benefício para a empresa? Eu acho que é, porque hoje, com falta de mão de obra, se você é um empregado que está procurando um emprego, você vai dar uma prioridade a quem te dá um vale-cultura. Ao mesmo tempo, tem um trabalho fazer isso para uma empresa. Isso vai estar descontado. No vale-cultura vai ter como despesa operacional, eles não vão pagar. Mas dá um trabalho para o Departamento de Recursos Humanos fazer. Então, eu tenho ido aos estados, eu fui agora a Porto Alegre, fui a Curitiba, aqui em Brasília falei com a, temos já, Minas, tem bastante lugar para Minas. Minas foi muito intenso até, foi grande. Falo com a Federação das Indústrias, depois falo com o grupo de cultura. E a gente tem tentado alertar as duas pontas, o pessoal da cultura para se preparar e, ao mesmo tempo, empresariado para também começar a se preparar para aderir ao programa que, provavelmente, vai ser lançado JunoJu. Bom, está animada, hein? São 337 mil empresas que se enquadram nos critérios de tributação pelo lucro real. Na verdade, são 18 milhões e 800 mil trabalhadores. O que nós sabemos é que, quando tiver todas as empresas e todas as pessoas do Brasil que ganham até 5 salários mínimos, nós podemos ter um incentivo fiscal de 18 bilhões. Que é 18, não, 11 bilhões. São 18 milhões de trabalhadores. 11 bilhões de incentivo fiscal, a Lei Rouanet tem 1,6 mil, para vocês terem uma ideia. Então, é talvez daqui uns 8 anos, né, a gente consiga. Mas tem que ir vendo como é que vai ser a nossa disputa todo ano para aumentar o tassi. Por exemplo, esse ano a gente conseguiu 300 milhões. E hoje é adequado, foi até o que a gente pediu, porque vai começar agosto, setembro, até as empresas aderirem, até o pessoal entender melhor o que é, até conseguir fazer aquilo de se lanchar, mais de 300 milhões seria fazer uma briga para não gastar, que também não é bom. Então, ano que vem, vamos pedir mais, porque pelo menos 1 bilhão, porque eu acho que a gente vai ter condição de fazer funcionar. Agora, eu gostaria que vocês olhassem o potencial de beneficiários por região, né? A gente vê o verdinho é o sudeste, o vermelhinho é o nordeste, aquele azul, região norte, centro-oeste é o turquesa e o lilás é o sul. Aí, isso tem a ver, obviamente, pelo puro número de pessoas, de habitantes de cada região brasileira. Não dá para fazer milagre. O Brasil tem mais gente morando nessas regiões. A outra bolacha mostra as empresas beneficiárias por região. Aí, a mesma situação, né? Nós temos mais empresas na parte sudeste. Bem, em relação ao Vale Cultura, quais são os próximos passos? Os próximos passos é que a fazenda diga exatamente, confirme que nós vamos ficar numa calha, que é a que nós pedimos. Porque na fazenda você, por exemplo, tem a lei Rouanet, ela está junto na calha do esporte e no portador de deficiência. E tem um teto. Então, nós pedimos para irmos numa calha só nossa. E não irmos na calha de benefício ao trabalhador, tipo ticket de alimentação. Porque aí você tem que dividir. Então, a gente começa pequeno, mas numa calha nossa para podermos crescer. Isso foi acordado. 300 milhões está acordado. Nós vamos ter que ver como tramitar isso aqui no Congresso agora, porque foi votado antes ou depois. Está fora dos orçamentos, tem que ver como fazer. Mas parece que tem jeito. E o grande desafio na minha, são dois, fazer as empresas aderirem, as centrais sindicais vão colocar nas negociações coletivas, isso vai ser muito bom, e fazer aí a população passar a escolher o que ela deseja. Teve uma grande polêmica da televisão, vocês estão lembrados. Se entra a televisão, não entra a televisão. Teve a capa, né? Eu achei no primeiro momento que a TV a capa era uma boa ideia, porque passa muitos filmes, várias pessoas podem assistir, e pode beneficiar bastante gente. Depois, teve muita gente questionando, e eu leio os questionamentos, né? E achei interessante o que as pessoas estavam falando, que poderíamos correr o risco das pessoas ficarem em casa. E vai correr o risco? Eu não tenho a menor ideia se vai. E acho que quem falou que vai, também não tem. Porque a gente não sabe o que as pessoas querem ver. E isso tem muito estudante também no Vale Cultura. Para vocês terem uma ideia, no dia que eu falei na rádio, no primeiro dia sobre o Vale, eu entrei no Ministério, a primeira pessoa que estava ali, muito simples, falou, eu queria muito esse Vale Cultura. E eu perguntei, mas você vai fazer o quê? Eu vou em teatro de risco. Eu falei, ah, eu falei, mas você vai, vai... Eu fiquei assim, surpresa. Ela falou assim, não, eu queria ver Raimunda com a Regina Duarte, custava R$ 70,00, e eu não pude ir. E agora eu vou. Foi a primeira experiência que eu tive. Passou mais um pouco, eu encontrei um rapaz também, veio perguntar, porque o povo já sabe, gente. Impressionante, impressionante. Isso, o povo, tudo que lhe concerne e que vai fazer benefício, eles aprendem muito mais rápido do que as outras classes. Chegou um rapaz e falou, pode juntar? Eu falei, pode, vai poder. Mas você quer juntar para quê? Para ir no... Eu quero juntar para usar nas bandas do final do ano. Claro. Claro. Então, o outro quer comprar violão, que a gente não ia pôr em instrumento musical, resolvemos pôr, porque achamos que era muito bom. Então, eu acho que a gente não tem a mais leve ideia do que o povo vai querer ver. O que me parece importante? Experimentar que as pessoas sejam instigadas, se elas vão fazer uma campanha de massa, duas semanas bombando na televisão, para que experimentem o que elas nunca puderam, nunca quiseram, nunca acharam que tinham direito. Porque é isso que vai fazer ampliar o interesse. Eu nunca vou me esquecer, quando a gente fez o Céu em São Paulo, é um complexo educacional, primeiro, os teatros não tinham, as pessoas 100% nunca tinham entrado no teatro. Aí entraram, viram umas três, quatro peças, e nós levamos a Denise Estóculos. E aí, quando começou, eu estava na plateia. Não, as pessoas ficaram absolutamente... Você está vendo? Quase que elas pensaram que desligou o microfone, é uma sacada isso. Elas ficaram, começaram a falar inquietas, porque elas acharam que tinha acontecido alguma coisa errada. De repente, elas sacaram o que era. Era uma coisa nova. Gente, foi maravilhoso, não ouviu uma mosca. O Oscar era outra linguagem de comunicação. Então, isso que o Vale Cultura tem que propiciar às pessoas. Se a gente não conseguir que as pessoas saiam para experimentar outras linguagens, nós seremos fracassados. Agora, como que elas vão fazer isso? Primeiro, é uma bruta campanha. E depois, como vai ser por portaria? A portaria foi exatamente pensada para isso, para a gente ir arrumando, né? Porque é uma coisa extremamente nova e a gente vai ir arrumando onde a gente achar que pode incentivar mais alguma coisa, colocar mais outra coisa. E vendo, né? Tem essa flexibilidade. Tanto Vale Cultura, eu acho que basicamente é isso. Eu vou passar para outra ação importante nossa. Que é o Sistema Nacional de Cultura. Bom, o Sistema Nacional de Cultura, ele também foi aprovado muito recentemente e ele é interessante porque ele é como se fosse um SUS da saúde. Ele é da organicidade. Porque você tem a União, o Estado e o Município. E os Estados e Municípios que aderirem a esse sistema, eles têm... Primeiro, pode aderir e só aderindo. É uma assinatura. Mas para pertencer, aí tem que cumprir algumas coisas. Que são o seguinte. Primeiro, criar um conselho que pode ser uma secretaria, um conselho, alguma coisa da cultura. A gente pode até achar, mas como não vai ter? Mas não tem. Se você vai numa cidade pequenininha ou até uma cidade maiorzinha, às vezes não tem. Mas vai ter que ter. Aí tem que criar o fundo para receber o recurso, fundo a fundo. Tem que criar um conselho. Ah, então não é outro nome, não é conselho. O primeiro nome é o equivalente a uma secretaria, que é uma instituição ou pode ser uma fundação. Depois é o fundo, depois é o conselho com meio a meio, sociedade e o governo, a prefeitura. Depois tem que fazer as conferências e o plano de cultura. Se imaginou uma cidade de 50 mil habitantes, de repente tem que fazer tudo isso? A cidade vai agitar culturalmente. Cidade que nunca parou para falar de cultura, vai se mobilizar, vai ter agito cultural. E isso é importante. Agora, por que é importante e vai funcionar muito bem? Porque o recurso só irá assim. Tem mais recursos de outro jeito. E o Fundo Nacional é obrigado a passar 50% do Fundo Nacional de Cultura para o Estado. E ele tem que passar 25% para o município. E nós somos também obrigados a passar 30% para os municípios. Então, deixa eu ver, vai sobrar pouco para o fundo, né? Por isso, teremos que fazer muita força para aumentar. Mas o Estado e o município, isso talvez não faça uma grande diferença para algum lugar, alguma cidade grande, poderosa, com orçamento bom. Mas para uma cidade de 100 mil, 50 mil pessoas, ou 18 mil, você imaginou o que é? A maravilha que vai ser ter esse recurso. Bom, em relação ao sistema, a notícia é muito boa. porque faz muito pouquinho tempo, foi aprovado logo depois que eu entrei. Eu quero aproveitar aqui para agradecer a todos que ajudaram, que foi fundamental para a gente poder fazer tudo isso, né? E vamos ver atualmente como está. Tem um mapa do Brasil, se eu puder pôr um mapa do Brasil, os verdinhos, é onde já está tudo pronto. Não só eles assinaram, mas já fizeram todos os espaços que eu falei. Olha como está bem. para tão pouco tempo de aprovação. E esse amarelinho, onde já está em permitação. E tem uma notícia muito boa que eu tive essa semana, que o Estado de São Paulo, que não tinha aderido, nem a cidade de São Paulo, que não tinha aderido, estão se preparando para aderir. Agora só falam duas fora. Minas, que também já está em preparação, estive lá, falamos, está tudo em ordem. E Pernambuco, que ainda está faltando, mas que eu acho que também vai agilizar. Pernambuco ainda não se manifestou como estava. Bom, aí eu acho que a gente podia ver a integração de municípios ao Sistema Nacional de Cultura. Aí é o percentual por classe de população dos municípios que já aderiram, né? Mas tem... Estava procurando agora, para vocês terem uma ideia da adesão. O Sistema Nacional está dividido em duas fases para implementação. Primeira fase é a adesão, essa que eu falei, que basta o Estado ir lá e assinar que vai entrar. Aí, nós tínhamos como proposta 30% dos municípios, na primeira fase, 100% dos Estados. Que pé estamos? Nós já temos mais de 30%, porque já temos 1.688 cidades que já tem. E 22 estados mais o DF, faltam os que eu falei, e o Amazonas, que eu não falei. Então, falta São Paulo, que ele vai assinar agora, Minas, que vai assinar agora, e Amazonas, que também já falou que vai assinar, e Pernambuco, que é o que ainda não se manifestou. Então, nós estamos bem, faltam pouquíssimos estados. Então, as metas foram alcançadas antes do quarto mês de 2013. Quer dizer, a gente tinha essa meta, mas nós já batemos a meta. Então, já estamos na segunda fase. A segunda fase significa que tem acordo assinado. Tem que ter lei própria no município. Então, parece que é simples, mas quem foi prefeito aqui sabe que não é tão simples você passar uma lei na Câmara. Tem que ter a lei que passe na Câmara. Tem que ter a lei, mas nós temos uma boa notícia. 51 municípios de 18 estados já tem lei, já tem plano, já estão prontinhos. Então, o objetivo do Plano Nacional de Cultura era que em 2020 alcançassem os 100% de estados e 60% dos municípios. Eu acho que a gente vai ultrapassar, vai conseguir isso muito antes do que em 2020, como está indo. E uma coisa que eu preciso saber, que eu tentei saber antes de vir aqui, mas como tudo isso é novo, às vezes a gente não consegue tão rápido saber, eu acho que não depende. Mas eu não sei se, por exemplo, a emenda de deputado, se depende da adesão do Estado ou do município. Eu acho que não, porque deputado é deputado. Mas é uma coisa que tem que averiguar. Porque se depender, se é mais rápido. Ao mesmo tempo, atrapalhava um pouco ou menos dos que não fizessem. Então, entra com as caldeirinhas, vem lá nos depender e a gente conseguir liberar esses agimentos, que para nós são importantíssimos. Então, em relação ao Sistema Nacional de Cultura, eu acredito que nós estamos indo bem. Cada vez que eu vou falar do Vale Cultura, aproveito, visito o governador, o prefeito, tento pegar mais cidades. Eu acho que a gente está indo super bem. Em relação aos céus, os céus, eles eram a praça do esporte, desculpa, a praça da cultura e do esporte. Eles foram feitos na gestão da Ana de Holanda com a participação de vários ministérios. Então, esses céus, eles têm crás, têm várias coisas que não são da cultura, mas foram colocadas por causa da participação de vários ministérios. São lindos. Eu já fui inaugurar dois, assim, fisicamente, é uma beleza, realmente impactante de bonito. E... Eu não precisa pôr isso agora. Foi... É, deixa aí. Por quê? Eu vou explicar como é que foi mudado. Aí, quando eu entrei, eu comecei a avaliar qual era a proposta. A proposta, porque você, o governo faz, e é uma beleza, porque exatamente assim, vindo dessa forma, e aí, isso dá pra prefeitura. Aí, nós temos, montamos equipamento, qualificamos um gestor e dois vintes comunitários. Achei boa a ideia, em princípio. Mas aí, já começou, no primeiro que foi... não foi... não foi... não foi... não estava pronta. A secretária executiva, Janine, que está ali, foi visitar uma cidade, eu não lembro onde foi, Maceió. Falei, vai lá e dá uma olhadinha no céu, como é que estão indo. E o prefeito foi levado. Ele falou, aqui tem o maior problema, porque é praça, e está todo mundo brigando, que as praças estão abandonadas, eu gasto tanto dinheiro em praça, ninguém entende o que é isso. E aí, nós começamos uma conversa, inclusive com a própria presidenta, se nós não poderíamos mudar para a céu das artes e dos esportes. E a presidenta gostou, e na hora que mudou, por que eu tirei cultura? Porque cultura é ampla, vai do artesanato a o que você quiser na área de cultura. Vamos fazer uma coisa mais focada, que a gente foque em cinema, biblioteca de arte, teatro, dança e música. Ponto. E aí, conseguimos um recurso especial que não estava dentro, para que nós pudéssemos qualificar multiplicadores da prefeitura para atuar nesses céus. Quer dizer, a gente vai deixar a obra bem arrumadinha. A obra, equipamento, multiplicador capacitado da prefeitura, e isso está caminhando bem. Os gestores e multiplicadores, isso está caminhando muito mais rápido, porque já tem mais de 3 mil capacitados. Agora, a parte dos multiplicadores, está mais recente, nós estamos ainda vendo qual vai ser a estratégia para fazer isso. porque são muitos. Os céus, eles começaram... deixa eu ver aqui. não sei onde está a informação. eles começaram. Eles começaram... quando foi proposto, foram propostos 360, mas logo diminuiu para 300 e pouco, 302 ou 4, porque muitos prefeitos não quiseram aderir, porque eles não querem depois sustentar. Então, até bom que tenham dito antes, mas pena, porque não entenderam a importância que podia ser para o município deles. mas então alguns saíram. E ao mesmo tempo, quando isso começou a acontecer, vários deputados foram conversar, dizendo que queriam céus também. E céus, você não pode mais pôr, porque é PAC, porque é... por exemplo, esses 360, os 40 que não aderiram para o problema de mudança de prefeito, porque não estava interessado, eles... eu não pude pôr mais 40, que teria sido o ideal, porque não permite. mas ficou assim, aí os deputados começaram a vir, dizer eu quero o céu, eu quero o céu, eu quero o céu. Aí nós vamos ver o que se dava para fazer céu. Alguns deputados fizeram emendas, não alguns, tem 38 emendas de céu, de deputados. Aí eu falei, bom, logo que vai ter emendas de deputados, nós vamos mudar um pouco qual vai ser a arquitetura do céu, porque o céu, que era a praça, é um pouco de divisão. E o céu, que nós agora estamos fazendo dos deputados, não tem praça de esporte, pode ter, mas o custo é maior. Se é em praça de esporte, ele é um céu... Pode pôr aí o céu, por favor? Esse é o céu dos deputados. O céu dos deputados. É o céu dos deputados, é feito por diante dos deputados. Tem o céu do PAC e o céu dos deputados, a vida não gosta muito, mas... Só não pode ter o inferno dos deputados, não é? Isso tem do lado. Não precisa mais, olha aí. Bom, olha aí. A entradinha aqui, ela... Ixi, peraí, deixa eu explicar lá um pouco. Peraí, põe de volta, Deus te... Aqui você tem, é o topo do céu, o deputado e os parques, também tem. Tem o teatro... Alô, todos os do PAC e os do deputado têm um teatro e com um palquinho. E aqui os filmes são todos da Cinemateca e da Ancine. Então, vai ser coisa muito boa, de ponta, bem preservada, o maquinário todo, o secretário de audiovisual resolveu dar um upgrade, virou primeirésima, vai ser bem investido. Aqui a biblioteca. A biblioteca, a gente fez uma coisa particular também. Porque se eu puder fazer uma biblioteca, a gente imagina que toda cidade tem biblioteca, ou pelo menos toda gostaria de ter. eu falei, a particularidade que a gente pode fazer é criar uma biblioteca de arte. Por exemplo, se eu gostaria de entender um pouco mais de teatro, eu posso ter um livro que eu possa ver qual foi a história do teatro no Brasil, com fotos, eu possa ter DVDs de teatro, possa ver teatro em DVDs de teatro com o Laurence Olivier, com quem que seja, o importante, para eu ter uma ideia. Porque o céu, quando mudou de Praça Parcel, o conceito mudou. Ele é para formação artística e para descobrimento de talento. E não é para criança, necessariamente. Aliás, espera até que não seja mesmo. Seja para adolescente, jovem adulto, senhoras, senhores, que querem ter uma oportunidade de se aprimorar em alguma coisa. Então, isso, essa biblioteca é um telecentro com uma biblioteca especializada em coisas que a pessoa não vai ter na biblioteca certamente da cidade dela. Aqui é uma sala multiuso que abre para casa, a parede anda, isso é do céu dos deputados, porque na outra, gente, eu quis mudar a parede, a caixa econômica cobra 50 mil reais para tirar a parede e fazer dois metros. Aí eu falei, fica assim, prefeito, depois derruba a parede. Melhor, né? Mas a dos deputados, eu já fiz direito. Faz assim, vem para cá, aqui essa parede vai e volta, pode usar a sozinha ou pode abrir. E esse pedacinho aqui não tem teto, que é para atividades de circo, que a gente quer muito incentivar também e que então tinha que ter um espaço sem teto. Um milhão seiscentos e cinquenta é o saldo dos deputados. E sem, é, porque não tem o esporte. Se quiser esporte, acho que vai para dois milhões. Quanto dá de... Olha, aqui o, peraí, o Germano está me dando que é o responsável. Os selecionados foram quatrocentos céus de artes e esportes, que é o do PAC, né? E contratados trezentos e sessenta de existência quarenta. Bom, é isso que eu falei. É isso que eu falei. De quarenta, prefeitos não quiseram, porque eles têm que depois manter. Agora, interessante, é que a escolha dos lugares foi muito bem feita. A escolha em lugares de violência, de dificuldade com a comunidade, a escolha é muito boa. Agora, o que eu acho que eles têm que ser tratados? Não sei se vocês estão percebendo, que tudo se alinhava. Porque você faz o céu, o que o céu vai fazer, gente? Ele vai qualificar as pessoas, vai permitir as pessoas terem acesso a mais linguagens, vai permitir as pessoas poderem ler livros, ver filmes que nunca tiveram acesso. Na hora que elas têm mais possibilidades, elas, as que tiverem vale cultura, elas vão também procurar outras coisas que não tinham tido a ideia de procurar. E vice-versa. Então, se conversam essas coisas. Então, eu achei que isso vai dar uma conversa bastante boa. nós temos, deixa eu só falar, isso eu vou fazer, porque aí os deputados podem ajudar. Do Acre, tem alguém do Acre aqui? Com o Acre tem um céu sozinho. Não, aqui não tem, não tem o número dos céus que tem em cada região. Preciso do número de cada região. de cada estado. Não, aqui eles vão me puser os problemas. Olha, nós temos, que eu me lembro, nós temos 124 céus com problemas. Isto é, não conseguem fazer a licitação para poder começar a obra. Então, nós dividimos no Ministério. Ontem eu falei com cinco prefeituras de cinco lugares do Brasil, a Janine com cinco, cinco pessoas do Ministério, todo dia tem que fazer cinco ligações para o prefeito. Aí você pergunta para o prefeito, geralmente ele não sabe o que você está falando. Agora eu já falei, olha, fala que a ministra vai ligar daqui 15, 20 minutos para ele falar da praça que agora é céu e para ele ter uma resposta. Isso, porque a gente tem que tirar, a gente tem que fazer levantar. E se não for assim, não vai. E aí eu falo para o prefeito, ela está com problema, está. Se você precisa estar resolvendo, mais ou menos, então o nome é esse, você liga e vai uma equipe aí te ajudar, porque senão não sai. E nós temos que fazer isso aí. Então, olha, eu vou dar para vocês quantos são para o... Não, não tem o número de quantos são em cada lugar. Isso não adianta. Eu tenho que saber quantos são. porque depois eu tenho os problemas, que eu também vou falar os problemas, não, problema eu vou falar que se tiver deputado, ele pode ajudar. Não, querida, eu quero saber quantas obras tem em cada lugar. Então, obras contratadas, obras iniciadas. Tá certo, esse tal. Olha aqui, Acre tem direito a um, a obra já foi iniciada. Alagoas tem dois, nada foi iniciado. Amazonas tem quatro, um foi iniciado. Amapá tem um, um iniciado. Bahia tem 27, 19 iniciados, oito ainda para iniciar. Ceará tem 21, 16 iniciados, cinco para iniciar. Se algum deputado depois quiser a lista de onde são os céus do seu estado, é só pedir no Ministério que a gente fornece com prazer. O Distrito Federal tem três, nenhum foi iniciado. Espírito Santo, nove, dois iniciados, sete sem iniciar. Aliás, como isso é TV Câmara e deve estar passando, a população também pode falar com o prefeito, que ela está sabendo que tem lá e que ela pode reclamar. Goiás tem 15, 12 iniciados, está indo bem. Obras é iniciar três. Maranhão tem sete, foram iniciados seis, tem um para iniciar. Minas Gerais tem 41, 25 iniciados, 16 ainda não mexidos. Mato Grosso do Sul, cinco, quatro, um parado. Mato Grosso, três, três obras. Bom, Mato Grosso está tudo começado. Pará tem 15, 10 iniciados, cinco sem iniciar. Paraíba, quatro, quatro, tem zero iniciados, tem nada. Pernambuco tem 20, tem três iniciadas, e 17, que é, Pernambuco está mal. 20, quem é de Pernambuco aqui, gente? Ah, corre atrás, né, Luciana? Pernambuco, Paulo, Paulo, tem 20 céus, três iniciados, 17 sem começar. Pega a lista de onde eles são, fala com os prefeitos, para ajudar a gente. Piauí, cinco, quatro iniciados, um sem começar. Paraná, tem 23, 19 iniciados, eu inaugurei dois no Paraná, já prontinhos, e quatro para começar, Paraná vai bem. Rio de Janeiro tem 25, só nove iniciados, 16 sem começar. Rio Grande do Norte, quatro iniciados, tem quatro, já está fazendo os quatro. Roraima tem quatro, iniciou só um. Rio Grande do Sul tem 24, iniciou só 11. Santa Catarina tem 13, mas já iniciou 10. Sergipe tem quatro, iniciou os quatro. São Paulo tem 77, iniciou 41. E Tocantins tem dois, e já começou os seus dois. Então, como vocês viram, tem vários começados, vários já sendo inaugurados, até, júri, acho que a gente inaugura o todo uns 50. E aí, essa luta, para fazer com que o prefeito se sensibilize, levante, e depois a gente possa atuar. Bom, isso são as coisas principais, mas tem uma coisa, eu já falei, mas eu sempre senti, porque tem uma coisa que eu queria contar, só, só. Tem uma coisa que eu queria contar, que eu vou, primeiro eu quero agradecer a bancada de Brasília, que fez uma emenda, acho que foi na comissão de educar, não, foi de bancada de Estado, de Brasília, e que aprovou 10 milhões. Eu sei que emenda de bancada é difícil sair, mas essa a gente vai se forçar muito para sair, que foi para o Museu Afro-Brasileiro. E eu vou contar para vocês por que que eu acho isso importante. Aqui, quando eu tomei posse, eu fui na Fundação Palmares, e na Fundação, vi que tinha uma maquete muito linda, e perguntei, puxa, que coisa bonita aqui com essa maquete. E a resposta foi, ah, ia ser o Museu Afro-Brasileiro, mas que perdemos o local, porque quando Cristóvão Buarque era o governador, Mandela visitou, pôs a pedra fundamental, nada foi feito, perdeu-se o terreno. Aí fui falar com a governadora de Nela, e disse, ela, não dá para perder um terreno do Museu Afro-Brasileiro aqui em Brasília. E ele retornou o terreno para Palmares. Falamos com os deputados de Brasília, que a PN e o Estefano fizeram algum recurso, e a bancada de Brasília fez esse aporte. Aí, eu falei, bom, se a gente está pensando em fazer, e eu só tenho dois anos, nós temos que começar a fazer. E eu não tenho noção de como se faz um museu afro, nem museu, tem que saber um pouco como faz. Aí, eu fui, primeiro, conversei um pouco aqui, fui ver, pensar que história nós íamos contar, fui visitar o Museu da Língua Portuguesa, que é um museu que conta a história da língua, mas com tecnologia, porque não dá para ser de outro jeito. Achei que era por aí o caminho, vamos ver onde tem coisas interessantes para ver, vamos ver em Washington. aí, fomos visitar o Museu de Holocausto, porque nós vamos falar do Museu da Dor, né, gente? Então, a primeira coisa que eu percebi é que eu tenho que jogar maquete fora, porque o museu que fala da dor, ele tem que ter respiros, então, você vê coisas muito pesadas, e aí, você vê, sem saber, você vê, tem árvore no meio, vidro, e aí, você se recompõe, e aí, você aguenta ver. Então, a arquitetura é fundamental. Aí, fomos no News Media para ver como é que a alta tecnologia hoje está fazendo para fazer o museu. Depois, fomos no Missonia, que vai fazer o maior museu, eles chamam de museu afro, como é que é? Afro-americano, e é, acho que é o museu do Obama, né, porque é um museu, você acredita, na frente do Pentágono, uma carteira desse tamanho, e 500 milhões receberam já 20 mil objetos de doação. Vai ser o maior museu do mundo, mas foram absolutamente sensíveis a nós, a parcerias, a poder e a colaboração, tudo. E aí, o mais importante que eu estou contando não foi nada disso, foi o museu do Harlem, que é um museu de acervo, 300 mil volumes de acervo sobre a África e o que aconteceu com os africanos que foram escravizados. Para a minha surpresa, foram 10 milhões de negros que foram escravizados. Para o Brasil, vieram 5 milhões. Para os Estados Unidos, 398 mil. A maior parte dos negros que vieram e foram escravizados vieram para o nosso país. Aí, quando você pensa nisso, esse museu é um museu fora ele ter que existir, porque nós somos a nossa identidade negra, ele é um museu que tem que estar em Brasília, não tem nenhuma dúvida. E aí, vendo tudo isso com clareza, pensei, bom, então nós temos que saber, e foi uma das coisas que eu aprendi, o que você quer fazer com o museu? Aí, eu acho que a coisa mais importante nesse museu é contar a história. A história não foi contada. a história dos escravos, da mão de obra negra, o que nós somos, e nós somos 53% de negros nesse país, afrodescendentes, nos Estados Unidos são 13%, gente. Nós somos 53%. e se você for pensar a música que você gosta, a dança que você gosta, e a comida que você gosta, tudo isso é de cultura negra. Então, a nossa identidade como país é negra. E nós temos que colocar isso com todas as letras e com toda a importância no lugar mais bonito de Brasília, mais lindo que vai ser, que é o terreno, é o lugar privilegiadíssimo. Então, então a importância desse museu. Então, nós vamos ter, nós chamamos um grupo de historiadores, porque quando você conta uma história, você tem que saber o que você põe na história, por onde começa. A vinda da África, onde corta, o que que se empatiza, de 1700, 1800, nós tivemos 2 milhões e meio de negros vindo para as laboras brasileiras. então tudo isso é o que tem que ser contado, que vai ter que se mostrar o que a dor, vai ter que mostrar os negros que foram vendidos também por negros, porque aí já teve grupos que vieram e falaram, mas não vai contar a pressa da parte. Gente, isso é história, tem que contar, vai contar o que, isso que passa a história, tem que contar tudo. É, porque tem a etnia yuruba, que é uma etnia que se briga e vendia os urubá, e urubá que vendia os que eram os perdedores na guerra e esses vinham, porque senão nunca Portugal teria conseguido tanta gente para vir, entende, se não tivesse uma cooperação. Isso tem que contar, e aí tem que ver como você vai contar o outro período, que objeto você vai mostrar e depois, isso eu tenho clareza também, você não pode fazer só de dor, porque somos nós, tem que tirar isso, tem que ser um museu para cima, tem que ser um museu de resgate da autoestima, entende, a autoestima do povo brasileiro, porque se nós somos negros, nós temos que ter uma autoestima do povo negro, que todos temos a tendência para nos orgulhar. Ter esse museu tem que ter uma parte da dor, mas tem que ter uma parte depois da dança, uma parte da cultura afro, toda a cultura afro, como fez o Brasil ser o que é. Então, nós estamos agora, como nós estamos com parceiros muito bons, que a Fundação Rui Barbosa já juntou os historiadores e me diz que até o final do mês já tem a história para ser contada de acordo com os maiores historiadores de cultura negra no Brasil. Aí vai juntar museólogo, arquiteto, aí a gente faz o grupo. todo caso, eu estou contando tudo isso, porque provavelmente nós vamos precisar de vocês para ajudar no final do ano para fazer alguma emenda maior, algum aporte para que a gente consiga colocar pelo menos as fundações para que não tenha volta e a gente consiga fazer esse museu ficar de verdade aqui. Aí vai ter sempre a turma dizer mas o outro museu está caindo, o outro está... A gente tenta fazer tudo, mas esse daí eu acredito que o momento é único para que a gente consiga deslanchar algo que eu considero para o povo brasileiro um grande marco se nós conseguimos fazer um museu a altura. Então, era isso que eu tinha aos pontos de cultura? Vocês vão perguntar com certeza. Se não perguntar você pergunta, eu sei. Porque, como esse tema é... Bom, quero agradecer à ministra Marta Suplicy essa abordagem primeira à disposição do que ela considera prioritário em programas estratégicos do Ministério. Eu tinha passado a ela aqui uma questão que eu acho fundamental para ela abordar porque ela tem considerado isso um tema também estratégico do seu Ministério e eu tenho certeza que é uma demanda de muitos deputados e por isso eu tinha passado a ela que é uma questão que, obviamente, todos nós colocaremos que é a situação dos pontos de cultura no Brasil. Aqui, inclusive, quero registrar já a presença de vários representantes da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura aqui presentes, a Patrícia, o Marcelo das Histórias, o Alexandre Santini e vários outros que eu vejo daqui. Além de ter outras representações da cidade civil que aqui não chegaram, eu vejo aqui o Felipe Radissetti que é da... presidente da MuziMage do Grupo de Ação Parlamentar para a Música, eu não estou vendo aqui, quer dizer, não chegou à mesa o registro das outras representações, o que eu vi daqui eu identifiquei. Mas, certamente, esse assunto chegará aqui, por isso que eu tinha pedido fazer uma abordagem inicial, mas talvez ela queira entender qual é a questão que a comissão quer trazer. Então, ela vai aguardar o tipo de questionamento. Para não atropelar os membros da comissão, eu também vou aguardar, porque eu também tenho um tipo de questionamento a fazer com muitos dados que me chegaram, inclusive. Então, eu vou passar diretamente aqui aos inscritos. Só peço que as pessoas tenham concisão nas suas perguntas para que a gente possa voltar à ministra e ter tempo de debater, porque o meu medo é que nós estamos em sessão extraordinária e pode a qualquer momento estar à ordem do dia e a gente interromper e não conseguir fazer o debate. Então, eu pediria que as pessoas tentassem nos três minutos que o regimento coloca, fazendo as suas perguntas. Claro que eu serei sensível, mas eu pediria que as pessoas ajudassem a mesa aqui no transcurso dos debates. Primeiro inscrito aqui é o deputado Paulo Rubens Santiago. Bem, boa tarde. E fechará o debate com o cordel, certamente, nos presenteará aqui hoje. Eu já dei um livro de cordel para o ministro. Deputado Jandira Feghali, empresário dos deputados que integram a comissão, ministro Amartha Suplicy, deputados e deputadas, eu vou destacar alguns aspectos que, creio, merecem ser incentivados para que nós tenhamos a consolidação desses instrumentos aos quais a ministra se referiu. O primeiro deles é o Vale Cultura. Eu acredito que há uma relação muito lógica entre o Vale Cultura e o Sistema Nacional de Cultura. O Vale Cultura, ele vai enregar e o Sistema Nacional de Cultura tem que fazer a drenagem. Ou seja, nós vamos ter mais oportunidade de acesso e, como disse a ministra, nós não temos uma estrutura de equipamentos públicos compatíveis com essa potencialidade de acesso aos bens culturais. Então, eu creio que, além de conversarmos com as empresas estatais e outras empresas, federações, confederações, para que possa haver uma ampla adesão ao projeto Vale Cultura, seria importante que as estatais alterassem os seus editais de fomento para oferecer maior capacidade de investimento para a circulação de bens culturais e de espetáculos. Nós temos uma dedução que é a dedução base da Lei Rouanet, que é do Imposto de Renda. O Imposto de Renda pertence a todos os brasileiros, mas boa parte daquilo que é deduzido é transformado em produto cultural que fica nos grandes centros. Consequentemente, não se cumpre o princípio da regionalização do orçamento e não se cumpre o princípio das renúncias fiscais. Eu imagino que, a partir daí, a Petrobras, os Correios, a Infraero, o BNDES, o Banco do Nordeste e outros, poderão abrir nos seus editais de fomento janelas para que nós possamos incentivar mais a circulação de espetáculos. Por exemplo, a aprovação de um projeto para uma temporada de uma peça teatral que fica no Rio de Janeiro, em Curitiba, que fica em São Paulo, que se viabilizassem meios para que essa produção cultural pudesse circular. Não ficar restrito àquele local, àquela sede, daquela região, porque aí nós estaríamos frustrando a contrapartida do Vale Cultura, que é o acesso aos bens culturais. Enquanto as cidades da Grande São Paulo, nós poderíamos ter trabalhadores, enquanto as cidades do Grande Recife, da Grande Salvador, da Grande Belém, nós podemos ter milhares e milhares de trabalhadores em condições de consumirem esses bens culturais, mas eles só vão ter como consumir se os bens circularem. se não circularem, eles não vão ter como consumir. Uma outra questão, usando como parâmetro a lei do esporte, a lei do esporte permite a captação de recursos para a construção de equipamentos. Nós deveríamos também incentivar a que os próprios entes públicos apresentassem projetos à lei Rouanet, à sua revisão que vai ser aprovada, para que nós pudermos favorecer a construção de equipamentos culturais. O Brasil tem poucos equipamentos culturais, poucas bibliotecas, poucos teatros, poucas salas de cinema. Ora, como é que nós vamos conceder incentivo fiscal para a circulação de uma exposição de artes plásticas ou de um espetáculo ou para a produção de um filme se esse bem cultural não vai ter como circular? Se ele quer circular no norte, no nordeste, no noroeste, no centro-oeste e não tem equipamentos culturais. Então, parece-me que nós vamos ter que fazer um mix do Vale Cultura como instrumento de democratização do acesso à cultura, de fortalecimento da demanda, e o financiamento para ampliar a produção e o acesso da população aos equipamentos culturais. E aí, parece-me que entra um outro elemento que a deputada Fátima Bezerra lembrava aqui. Nós temos vigente um plano nacional de cultura. Eu fui um dos quatro deputados aqui, autores da iniciativa do plano nacional de cultura e creio que o plano com suas metas ele perfeitamente pode estar em sintonia com a implantação do sistema nacional de cultura. Qual é o grande mérito do sistema nacional de cultura? Nós vamos encerrar um ciclo que era marcado pelo seguinte. Como é que se gasta dinheiro com a cultura? Como quer, quando quer, com quem quer e onde quer? Do jeito que o gestor queria. Então, a partir do sistema nacional de cultura, nós vamos criar efetivamente um sistema em que vamos aos poucos construir outras alternativas para que possamos abolir essa tradicional forma de gastar o dinheiro da cultura que são os eventos. Carnaval, São João, Festa da Padroeira, Aniversário da Cidade, o Dia da Cultura Agrícola do município. Compensação, passou isso, não tem o senso do artesanato, não tem o senso do patrimônio histórico, artístico, arquitetônico, ambiental, não tem absolutamente nada. Os produtores culturais, a cultura viva fica a ver navios. Então, ministro, eu sugeriria que, nesse seu pérdico didático, pedagógico com as empresas, inclusive com as estatais, que a equipe do ministério, que o seu time aí, o pessoal que joga mais na ponta esquerda, fosse para cima dessas empresas e realmente cobrasse alteração nesses editais para que os que pedem o incentivo fiscal, eles se comprometam a desenvolver aquela temporada, a produzir aquele bem mediante também o mecanismo de circulação desses bens. E quem sabe, nós financiamos tanta coisa no Brasil com os bancos públicos, os bancos poderiam financiar com a taxa de juros subsidiada ou complementando os recursos dos fundos a construção de equipamentos culturais. Nós temos poucos equipamentos culturais. Recentemente, até eu concluo, eu me manifestei lá na capital do meu estado porque inauguraram mais um grande shopping center, são cinco ou seis, e muita publicidade em torno disso, eu disse, é, nós temos cinco ou seis shoppings, mas só temos duas bibliotecas públicas. dois ou três museus, talvez um ou dois em condições de funcionamento. Então, é preciso haver linha de crédito pública, subsidiada ou fundo a fundo para a construção de equipamentos culturais. Sem isso, o Vale Cultura vai ficar no papel, as pessoas vão ficar na beira da estrada sem saber onde é que vão consumir. E aí, nós vamos frustrar esse grande tripé que é o Vale Cultura, o Sistema Nacional de Cultura, o plano de metas do plano nacional de cultura. Era isso, obrigado. Obrigado, deputado Paulo Rubem, deputada Fátima Bezerra. Quero dar meu boa tarde e cumprimentar a ministra e rapidamente já aqui ressaltando, ministra, quem negava o seu esforço, sua capacidade de liderança, tanto é que em pouco tempo à frente da pasta conseguiu dar uma contribuição muito importante para que o próprio Vale Cultura finalmente fosse aprovado. Claro que a senhora reconhece com a participação muito proativa aqui do Parlamento, deputada Jandira, inclusive na condição de coordenadora da nossa Frente Parlamentar da Cultura, a aprovação do próprio Sistema Nacional de Cultura também. Entretanto, eu vou na mesma linha de Paulo Rubens. eu acho que o desafio está posto ainda no sentido exatamente da gente dar a cultura um pouco daquilo que a gente já conseguiu realizar no campo da educação, que é a estatura de uma política de Estado. Esses dez anos do governo Lula e do governo Dilma, eu acho que um dos grandes méritos do início do governo do presidente Lula foi exatamente de resgatar uma dívida histórica que se tinha no campo exatamente da cultura do ponto de vista de valorização que foi levar em consideração a nossa riqueza, a nossa diversidade cultural. Muitas das iniciativas, muitos dos programas em curso vem exatamente nessa direção. Enfim, demos passo importante, o sistema nacional, o Vale, o próprio Plano Nacional de Cultura, eu tive alegria de ter sido a relatora desse plano. Ele foi carinhosamente, amplamente discutido, lido, ouvido, escutado por todo o país. Foram quatro anos. Esse aqui é um dos autores, essa aqui é uma das autoras também desse plano. Esse plano foi precedido de um trabalho muito importante feito à época, que é o chamado anuário estatístico sobre a fotografia da realidade cultural no nosso país. E a senhora sabe como é dramático, né? Dramático, né? Quer dizer, de repente, não tem a biblioteca, não tem a sala de cinema, não tem a sala de dança, quer dizer, boa parte da população brasileira até hoje está excluída exatamente do direito à cultura. Enfim, então isso não é pouco desafio, é enorme. Daí, eu acho que a gente ter um foco no sentido de como realizar as metas que estão lá no plano nacional de cultura, todas elas muito bem definidas, que dialogam com a realidade e realizar o plano nacional de cultura significa exatamente realizar aquilo que todos nós nos propomos sob a sua liderança hoje, no âmbito do governo, que é a promoção, que é a expansão, que é a valorização da política cultural brasileira. eu lembro ministra Marta do Potiguar, o Quanto Arvando Luiz Câmara da Câmara Cascuto, quando ele disse que o melhor do Brasil é o brasileiro. E Câmara Cascuto, quando dizia isso, na verdade, nas entrelinhas dessa afirmação dele, está exatamente o reconhecimento da riqueza da nossa cultura, principalmente a questão da cultura popular. Então, eu quero encerrar, portanto, ressaltando a importância da questão do Sistema Nacional de Cultura, casar com o Plano Nacional de Cultura. Sei que tem um outro grande desafio, e a senhora já foi gestora, sabe disso melhor do que nós, que é a questão do financiamento. Eu sonho, com um dia, ministra, de ver esta casa aprovando a PEC 150. Do mesmo jeito que a gente já avançou, de ter vinculação para a educação, nós estamos agora, às vezes, a aprovar o segundo plano nacional de educação, e nós não queremos mais 7% do PIB, nós queremos 10, dados desafios que tem. É, e olha lá, pois é, eu sou, viu, deputada Jandil, deixa a senhora terminar para... Desculpa, eu só estava lembrando aqui os personagens da PEC. Não, está certo, eu sei, é que eu vou terminar, estou... Exatamente, eu sou uma das autoras também da PEC 150. Sei, volto a dizer, a senhora foi gestora, eu sei do conflito que tem do ponto de vista federativo, mas nós não podemos, de maneira nenhuma, desistir dessa luta, de jeito nenhum, porque não adianta ter um bom sistema, um bom plano, se a gente não tiver exatamente o financiamento. Então, isso é fundamental, e a senhora sabe que conta com esse time aqui para valer, porque nós não vamos desistir de maneira nenhuma da questão da PEC 150. E, finalmente, ministra, eu vou formalizar junto à sua assessoria um convite para que, no dia 24, se a senhora puder, vir abrir o café literário que nós vamos realizar aqui na Câmara dos Deputados. Eu, além de coordenar o Núcleo de Educação e Cultura da bancada do PT, eu coordeno a Frente Parlamentar em defesa do livro e da leitura. Inclusive, que agora ganha um reforço com a volta do deputado Marcelo. Trabalhando em conjunto com o deputado Stedley, que coordena a Frente Parlamentar da Biblioteca. Não existe biblioteca sem livro e leitura, e livro e leitura sem biblioteca. Então, a gente está somando o trabalho. E, dia 24, vamos fazer um café literário aqui. Gostaria muito de contar com a presença da senhora. Queremos contar com o presidente da Fundação da Biblioteca Nacional, da diretoria do livro e da leitura. E, associado a isso, depois eu quero ver com sua assessoria, porque já tem definido em Natal, dias 18 e 19, um grande evento nessa temática do livro e da leitura. Já estavam definidas as participações lá, mas nós vamos ver com... É uma área de cada vez. Bom, eu sei, mas nós vamos ver com a assessoria da ministra como é que faz. E, se a senhora puder falar um pouquinho, né, de quais são as ações aí voltadas para o livro e para a leitura este ano. Obrigada, deputada Fátima. Eu quero apenas, já aproveitando o livro e leitura, registrar que é a presença da Liga Brasileira de Editoras, aqui presentes, Eneida Soller, do Pontão de Cultura e de Interações Estéticas de São Paulo, e o Conselho Brasileiro de Entidades de Cultura. Vão ser todos, já estão todos convidados para esse café. A gente vai entrar em contato. Agora, eu só pediria... Cumprimentar toda a equipa aqui do Ministério. Desculpe, eu esqueci de cumprimentar. Só pediria que, sem nenhum cerceamento a nenhum parlamentar, mas pediria que as pessoas cumprissem, os deputados cumprissem um pouco mais o tempo, porque vai abrir a ordem do dia, já estou sendo avisado aqui. E o meu medo, já tem 12 inscritos, é que a gente acaba tendo que interromper o debate. Então, pediria apenas para o pessoal ser bastante objetivo. Deputado Jean Wyllys, é o próximo. Obrigado, Presidenta Jandira Feghali. Boa tarde, Ministra. A Presidenta sabe que eu costumo ser bastante objetivo. E eu vou ser objetivo. Quero saudar também os representantes... Foi geral, o recado. ...sociais de cultura. Não só os que estão presentes, mas também os que estão acompanhando aqui, virtualmente, em especial, o Pablo Capilé, do coletivo Fora do Ex, que está acompanhando bastante essa audiência aqui. Queria parabenizar a ministra por uma fala que eu achei muito feliz, né? Abre aspas, a gente não faz ideia do que o povo quer ver. E, de fato, não minimizando a justa pressão e a justa preocupação das pessoas com o destino do Vale Cultura, no que diz respeito a pagar TV a cabo, programas de TV a cabo, A verdade é que, muitas vezes, a gente é arrogante e a gente esquece a subjetividade das pessoas que são capazes de querer outras coisas. E aí me lembra muito uma letra de Gilberto Gil, que foi ministro da Cultura, que ele diz, o povo sabe o que quer, mas também o povo quer o que não sabe. E aí eu vou ler um trecho que é muito interessante, que ele diz, o povo sabe o que quer, mas o povo quer o que não sabe. Essa criança quer o que não come, quer o que não sabe, quer poder viver, assim como viveu um galileu, um Newton e outros tantos pais do amanhã. Esses que provam que a terra é redonda e a gravidade é a simples queda da maçã, que dão ao povo os frutos da ciência, sabores sem os quais a vida é vã. Vou ser muito dessa fala, ministra, mas na sua fala estava ausente as relações entre essas novas políticas de cultura, o Sistema Nacional de Cultura e o Vale Cultura, com os pontos de cultura. Não esteve presente e também gostaria de saber a situação da FUNARTE diante dessas novas políticas. Tem uma outra dúvida que é bem pontual, que eu não sei se eu não prestei atenção em algum momento da sua fala, mas é quanto à capacidade dos céus. Essa capacidade, ela depende da quantidade de habitantes de cada município? Eu queria saber um pouco acerca disso. Bom, também gostei muito da sua fala no que diz respeito ao museu afro. Até porque, também citando aí um outro compositor baiano, contemporâneo de Beto Gil, Caetano Veloso, quando disse que o samba é pai do prazer, o samba é filho da dor. Sim, a gente tem que falar da dor, que foi essa experiência, mas essa experiência gerou todos esses bens culturais. E aí eu lhe pergunto, como pode conciliar, como é possível conciliar a criação de um museu dessa envergadura, com uma completa ausência do Ministério da Educação, no sentido de implementar a lei 10.639, que institucionaliza, digamos assim, o ensino da história da África, dos valores culturais nas escolas públicas, que hoje tem uma dificuldade enorme de ser implementada graças ao crescimento, e aí eu vou dar nome aos bois, do fundamentalismo religioso nesse país, que impede que esses valores culturais de herança africana sejam trabalhados nas escolas. Então eu pergunto, ministra, há uma relação, há um diálogo de V. Exª com o Ministro da Educação nesse sentido? Porque, para mim, não faz muito sentido criar um museu dessa envergadura, se na capilaridade, na ponta, na base, o governo tem sido negligente na implementação da Lei 10.639. Essas são as minhas perguntas. Muito obrigado. Obrigada, deputado Jean Wyllys. Cadê o deputado Stepan, que estava inscrito e não está aqui? Deputado Paulo Ferreira, o próximo. Boa tarde, presidenta Janjira. Saudação muito especial para a nossa companheira ministra, Marta Suplicy. E queria expressar aos colegas e a todos que assistem aqui, que a tarefa, ministra Marta, não é simples. Nós, a partir da premissa da ação que a senhora acabou de descrever, que é da inclusão da maioria daqueles que até hoje não tiveram acesso, encontra grandes dificuldades. A concentração do financiamento da cultura no Brasil, ela é regional. Agora, dentro das regiões, ela é por segmentos também. Na região sudeste, certamente, que temos aí a maior parte da população brasileira, existem ali, existe ali o maior contingente de pessoas sem acesso aos bens culturais. Então, digamos, a montanha que está na nossa frente, e aqui o time, talvez a gente precisasse ser vários messes para poder resolver o assunto, é de uma envergadura extraordinária. Eu vou citar um exemplo só, que às vezes não basta, ministra, a presidenta Jandira, a vontade só. Nós temos na Constituição o dispositivo da democratização na divulgação das ações estatais. Está lá escrito. Quer dizer, a publicidade estatal, ela será nacional. E a gente não consegue fazer. Há uma concentração brutal, e isso, às vezes, é dito como um limitante. Quando a lei e a Constituição diz exatamente o contrário. Quer dizer, que o princípio da universalidade e da abrangência tem que presidir, pode presidir. Mas, mesmo assim, a gente não consegue fazer. Então, digamos, essa premissa que a ministra coloca, e eu acho que ela presidirá e deve presidir o nosso time aqui, é de uma dificuldade de execução, embora a gente vá fazer, tenha várias questões aí. Eu fiquei impressionado, Marta, com aquela exposição dos artistas impressionistas no Rio, com o depoimento das pessoas. Nos últimos dias, lá o espaço do Museu da Fundação Banco do Brasil ficou aberta 36 horas. Ininterruptas. 36 horas. E entrevistava-se as pessoas. Por que que ele fica ali 4, 5 horas já, na fila, para esperar a sua hora de entrar lá? Qual era a motivação? E a pessoa que vinha lá da favela, que vinha de qualquer lugar, disse o seguinte, eu estou aqui, entendeu, porque eu sempre ouvia falar disso em livros. E eu quero ter experiência de, diante de um quadro, sentir o que que esse autor, o que que esse artista fez. Então, espaço para esse tipo de ação, de inclusão, na sociedade, nesses setores que historicamente tiveram afastados, disso é uma presença fundamental. Portanto, Marta, saudando, enfim, as iniciativas, mas também, ao mesmo tempo, dizendo que a nossa dificuldade não será pequena. De convencer gestor público, de convencer, olhando o Paulo Rubens ali, de mexer nos orçamentos das estatais, das empresas privadas. Mas, enfim, aqui queria dizer, Marta, que tem um time aqui, que vai estar junto contigo, junto conosco aí, nas questões da cultura. Eu vou passar para o quinto inscrito, e aí a ministra responde, e aí eu volto para os inscritos. Ela está pedindo que seja por bloco. Uma solicitação dela para permitir a resposta. Então, a próxima é a deputada Luciana Santos, em seguida a deputada Alice, depois da primeira bloco de resposta da ministra. Deputada Luciana. Senhora Presidenta Jandira Fagali, senhores deputados, senhores deputados, e a nossa querida ministra, Marta Suplicy, parabéns pela exposição das questões mais relevantes aí, que estão em andamento no Ministério da Cultura. Eu penso que aqui já foi debatido as questões essenciais, que são o debate dos equipamentos, dos espaços públicos, o fomento à cultura, que sem dúvida nenhuma eu penso que é exatamente o local dos pontos de cultura, pelo que ele representa de qualificação, de formação, de capilaridade e da capacidade que essa experiência já se tornou no sentido de transformar em verdadeiras redes, de troca de experiências, de enriquecimento, enriquecendo muito a política cultural brasileira como um todo. Quero também citar aqui e parabenizar pela continuidade do PAC dos Sítios Históricos, eu fui prefeita da cidade que é patrimônio da humanidade e sei o quanto isso é vital, porque as cidades brasileiras e as que têm áreas tombadas, elas têm mais uma obrigação, um princípio aí e muita dificuldade de financiamento para poder fazer valer não só a preservação, mas a recuperação dos nossos parques e sítios históricos brasileiros. Mas acho, ministra, que existe algo que é um esforço que eu acho que é de todos eu estou, que é exatamente ver a política também de maneira transversal, que é um esforço cotidiano, permanente e eu acho que é preciso a gente insistir, porque a gente não tem como imaginar uma cultura dissociada da liga dela com a política da educação, com a comunicação e até mesmo com o esporte, como é o exemplo dos céus, mas até com a questão urbanística, com o plano urbanístico da cidade, que são questões que eu penso que é preciso que a gente consiga organizar para não imaginar um plano de cultura compartimentado. É preciso fazer um esforço de partilhar isso com o restante dos ministérios da política cultural. E queria também destacar a questão dos inventários, que são a necessidade dos municípios, dentro dos seus planos municipais, que são os inventários, seja do patrimônio material e imaterial, como uma variável, uma ferramenta necessária para o planejamento da cultura nos municípios, nos estados e no país. Além, eu tenho um projeto aqui de minha autoria, que trata exatamente do financiamento, que é o FUFAM, que é o Fundo de Patrimônio das Cidades de Patrimônio, que a Alice Portugal foi relatora na Comissão de Educação, que inclusive já passou na Comissão de Educação, agora está na Comissão de Finanças, faltando a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. É um projeto de lei que termina nas comissões, não precisa ir para o plenário, mas é algo que mexe com uma das principais matrizes desse fundo, é o recurso das casas lotéricas. Uma negociação que precisa ser feita para que a Caixa Econômica venha ao encontro desse esforço de a gente poder ter o FUFAM como mecanismo de financiamento dos sítios históricos brasileiros. Então, eu só queria... Luciana, é para o museu também? É, porque ela é para as cidades... Na verdade, são para as cidades que são tombadas pelo FUFAM. É para as cidades que são para o patrimônio histórico. Que não precisa ser necessariamente... Tudo que for, tudo que fizer parte do patrimônio tombado artístico nacional. Mas nós já fizemos uma emendinha para pôr nos museus. Porque é o mais difícil... As histórias dos próximos 10 anos estão arrumados, porque vou falar sobre isso. Mas os museus, tem muito pouco recurso para os museus. Então, mais de 3 mil museus no Brasil. E a manutenção é dificílima. Então, eu acho que essa emenda da lotérica... Isso que você está fazendo é muito... Mas eu acharia ótimo se quem for o relator pudesse ir conversar com a gente. Já tem relator ou não? Tem o ex-ministro de turismo, Pedro Novaes, do Maranhão. É o relator das finanças e orçamento. O ex-ministro de turismo. Já passou, então ele vai para o Senado. Não, vai para a Constituição das relações... Ah, sim, depois vai para o Senado. Já vai para a emenda da relação do Senado. Exato. Então, eram basicamente essas questões que eu queria levantar. Essa necessidade do inventário como ferramenta de planejamento para as cidades. Quero dizer, ministra, que quando prefeita a gente fez o dever de casa. Fez plano municipal, fez fundo municipal e fez conselho. Obrigada, deputada Luciana. Vou registrar aqui Tânia Rosing, a coordenadora de Jornal das Literárias de Passo Fundo. E também eu vi entrar o Pablo Capilé, do Fora do Eixo, também parceiro nosso de muitas lutas aí nos pontos de cultura, na ação griô e tantas outras. Eu permiti a entrada do movimento civil aqui, pela diversidade, pela liberdade, pela liberdade, manifestação e expressão, já que tem sido proibido de entrar na Comissão de Direitos Humanos, já que lá é um espaço importante, mas aqui é uma comissão aberta, democrática, que dá espaço pela liberdade de manifestação. Só pediria que vocês fossem parceiros também, como nós somos solidários, a luta com vocês, que vocês nos ajudassem a fazer com que essa audiência siga seu fluxo normal, junto com uma ministra que também sempre foi parceira da diversidade, da liberdade, manifestação e expressão de todos os movimentos sociais do Brasil. Eu vou passar agora à ministra Marta Suplicy para responder ao primeiro bloco de perguntas, está certo? E em seguida eu passo ao segundo bloco de parlamentares. Ministra, por favor. Não, aqui, imagina. Primeiro, agradecer à presidenta Jandira de ter permitido... Só um minutinho, por favor, gente. Aumentar o som, por favor, que está abaixo do microfone da ministra. Agradecer à presidenta Jandira de ter permitido aos manifestantes entrarem aqui na nossa audiência pública da cultura. E são muito bem-vindos. Bom, agora respondendo as questões que foram levantadas, né? Vamos ao deputado Paulo Rubens Santiago. Primeiro, a questão das estatais, né? A questão das estatais não é só que não cumprem a regionalização e tudo mais, mas as estatais estão muito perdidas no que cada uma incentiva. Então, não tem política de Estado. E o que nós vamos tentar fazer é colocar uma política de Estado para as estatais. É que não deu tempo ainda, porque era o Legislativo, as diferentes coligadas que tinham que ter atenção, mas isso é uma das preocupações, porque se o nosso Ministério tem orçamento tão pequeno, uma das formas de ampliar com política de Estado é com as estatais que não estão cumprindo essa tarefa. apesar da maioria financiar projetos que eu diria de excelência. Desde o Banco do Brasil, que foi mencionado pelo Paulo Ferreira, pelo deputado, até outros projetos. Eu acho que você não tem nada de importante nesse Brasil na área da cultura que não tenha financiamento da Petrobras. Quase poderíamos dizer assim. Mas eu acho que política de Estado não tem, porque elas poderiam ser parceiras. Isso é uma orientação da Presidenta, para mim, logo que eu assumi, e que eu ainda não dei conta. Mas eu vou chegar lá. Em relação... tem uma notícia boa. Ontem, o Minc e a BR Distribuidora fecharam o edital da Lei Rouanet, exclusivamente pensado para circulação de teatro adulto e infantil. As 27 unidades da Federação, em 114 cidades. E elas vão receber peças, durante os anos de 2013 e 2014, com preço máximo de 20 reais. Quer dizer, o Vale Cultura vai dar para ir em dois, e pagar mais 10, levar o terceiro. E ainda sobra 10. Pondo 10 reais, vão 3. Essa é uma iniciativa que vai ao encontro do que a vossa excelência estava falando. Em relação aos equipamentos culturais, na lei... no ProCultura, que é a lei Rouanet revista, nós chegamos a um acordo com o deputado Pedro Eugênio, que, infelizmente, ele não pôde ficar, avisou que ele tinha um compromisso, que só soube da reunião agora, 100% de incentivo fiscal para recursos da Rouanet, para biblioteca, para museu e para prédios de monumentos. Isso vai... espero que... porque isso daria, pelo menos isso na Rouanet, um pouco de política de Estado. Porque nós temos que investir nesses bens públicos. E a Rouanet investe muita coisa, também nisso, mas muito pequena a porcentagem nisso. E eu acho que dando 100%, nós vamos conseguir ter mais gente querendo recuperar, principalmente os museus, que eu tenho grande preocupação com os museus nossos. modernização, digitalização, tudo que precisa ser feito. E que nós não temos recursos, né? Em relação aos editais, nessa política de trazer as pessoas que têm pouco acesso à cultura, nós temos tentado fazê-lo através de editais da Funarte. Por exemplo, quando vimos que na Rouanet poucas pessoas, poucos editais, poucas... A Rouanet não tem raça, então você não sabe exatamente qual a porcentagem de negro que está aplicando. Mas você sabe a porcentagem que é aprovada e que depois não consegue captar o recurso. Então, nessa política, nós fizemos os editais para audiovisual, para a Funarte, que é dança, teatro, circo, e na Biblioteca Nacional para Literatura. No começo, foi muito difícil. Nós tínhamos, por exemplo, para você ter uma ideia, para bandas para ir para Portugal, estou falando de outro edital, tivemos 3.800 bandas querendo ir para Portugal. No edital dos negros na Funarte, tinha 18. Então, tem alguma coisa errada, né? E aí o Ministério tem regionais. Só para vocês terem uma ideia, São Paulo fez 22 seminários regionais para a comunidade negra, para explicar, para ajudar a fazer, para tentar incrementar. Todos os estados fizeram. Com isso, nós agora estamos com o problema inverso. Por exemplo, o audiovisual, nós tínhamos 10 vagas para os projetos. Tivemos 296 projetos. Na Funarte, são 33, foram 1.860. Pessoas mandaram projetos. Agora, nós vamos tentar ver se dentro da lei se a gente consegue ampliar esses prazos. Não prazo, né? Ampliar a possibilidade de mais gente, de pôr mais gente premiada, a partir da excelência dos projetos. Se receber 1.800, significa que os 1.800 são maravilhosos, que tem que entrar. Mas para ajudar, é uma coisa que deu certo. Foi muito importante. Bom, em relação à deputada Fátima, nós temos tido essa preocupação do Plano Nacional de Cultura e fiquei satisfeita, por exemplo, que no Sistema Nacional de Cultura, nós já vamos chegar lá muito antes, que estava planejado para 2020. Imagina, em dois anos nós vamos fazer. Isso já vai ser um avanço extraordinário. Então, nós estamos pegando as linhas e tentando se tornar realidade. Em relação... Essa é uma notícia nova, mas em relação ao livro e leitura, a boa notícia é que nós vamos separar da Biblioteca Nacional. Vai voltar para Brasília e vai ter outra orientação do que tinha até então. E o Renato Lesca, presidente da Fundação Nacional, também já está sabendo, está acordado e vai ter outra orientação. Isso vai ser. Vai voltar para o Ministério da Cultura e vai separar, porque acho que a desgraceira que aconteceu é que juntou, né? E aí, e aí, e aí, e aí deu errado, né? Foi muito ruim. Mas agora nós vamos recuperar... Olha, nós temos uma meta no Plano Nacional de Cultura de cidades com equipamentos culturais, está escalonado. Até 10 mil habitantes, tem que ter pelo menos um equipamento cultural. até 20 mil habitantes, tem que ter dois equipamentos, 50 mil habitantes, três, 100 mil habitantes, quatro equipamentos. Acima de 100 habitantes, 100 mil habitantes, claro, quatro equipamentos culturais. Então, o potencial aí, se a gente conseguir realizar isso, é 3.222. Por que eu estou falando isso? Porque para juntar com o que o deputado Jean Wyllys falou e o outro deputado, a gente tem que pôr os equipamentos. A Fátima também falou isso. Se não, nós vamos ter o Vale Cultura sem equipamento para ir. Agora, nós estamos sabendo disso, né? A questão é fazer os equipamentos, mas isso está para ser realizado. Bom, pontos, né? Pontos estão no bar. Ah, tem uma boa notícia aí para o deputado Jean Wyllys e para o pessoal do Eixo, que também está aí, ou fora do Eixo, mas eu acho que eles estão dentro do Eixo que eu acho que eles estão. No sentido de serem bons, né? O Vale Cultura vai contemplar os pontos de cultura. Então, isso nós imaginamos que a gente consiga também dar uma força. Em relação à capacidade do CEL, deputado, todos são iguais. a cidade, mas como eles foram feitos em cidades menores, que são difíceis, tem na capital, mas menos, são cidades menores. É para aquela comunidade. Então, o que eu tenho falado é para aquele prefeito que vai ter o CEL, que ele diga, inclusive, a vocação que ele quer. Porque, como vai ter biblioteca e cinema igual para todos, de repente, aquela comunidade que é música, nós vamos ter alguns direcionados para a música. Comprar os aparelhos de música que não estão incluídos, multiplicar professores de música. Mas não dá para fazer os presentes. Mas os que quiserem eu quero, nós vamos fazer. Assim, vamos fazer para a dança, para o teatro, para a capacitação. Eu vou falar um pouquinho mais do ponto de cultura, no sentido que, quando você fala que nós temos que fazer a inserção social na cultura, o ponto de cultura, na minha avaliação, até eu entrar no Ministério, de tudo que eu vi lá, o mais importante, mais democrático, o que mais realmente chegou na conta foi o ponto de cultura. Mas nós temos um problema, não é que é só flores para o ponto de cultura. Nós temos o problema que vocês devem estar acompanhando, que é a prestação de contas do ponto de cultura. Que muitas vezes, e aí eu entendo, nós até já fomos mais para frente do que isso, mas eu vou explicar. você não pode, nós estamos conversando também com a corrigidoria, também para tentar que ele se sensibilize, você não pode cobrar de quem faz arte para uma prestação de conta igual de quem constrói ponte. É diferente. Então, você tem aquele recurso, às vezes é um grupo de 12 pessoas que dança. Ou ele dança, qualquer dinheiro, ou ele contrata um escritório de contabilidade para prestar conta. Aí não dá para sair desse jeito. Então, a ideia é magnífica, mas o jeito que está feito só deu problema no sentido que o Ministério Público cai no Ministério da Cultura e aí é muito difícil porque eles estão dizendo que a gente não pode repassar o dinheiro. Então, você não vai repassar o dinheiro porque você sabe que o Ministério Público vai pessoalmente na secretária porque ela passou o dinheiro que não podia passar. Eu também não posso exigir isso da secretária. Então, nós estamos tentando ver com a corrigidoria um outro jeito de prestação de conta que a gente possa continuar porque me parece a coisa mais moderna que foi feita mas tem que ter um jeito de fazer. Levanta em conta e aí tem que ser o pessoal jurídico que tem que dar uma solução boa para nós levando em conta que não é construção de ponte, gente. É outra coisa. É outro tipo de possibilidade de abordagem que tem que ter. O deputado também falou sobre a lei 10.639, né? Eu ainda não conversei com o ministro Mercadano sobre isso mas isso diz respeito à Ministério da Educação. Acho que vocês têm que falar diretamente. O Museu Afro ele tem que ter uma parceria com o Ministério da Educação e chegaremos lá num outro momento porque ele pode ser inclusive o grande local de fluxo de todo o Brasil para se inteirar do que foi isso. A ideia do museu é ser uma aula de história. Isso que tem que ser. E a aula de história está na cultura mas está na educação. Aliás, você me deu uma ótima ideia. Como a gente não tem um tostão a gente pode talvez arrumar algum recurso do Ministério da Educação para fazer aula de história no nosso museu. Ah, muito boa ideia. Vou atrás. Animou. Paulo Ferreira acho que eu respondi falando um pouco sobre as estatais e a Luciana a deputada Luciana nós temos que a preservação dos filtros históricos é uma responsabilidade do IFAN. Agora, gostei muito que a V. Exª reconheceu o esforço que foi feito do PAC das Cidades Históricas porque eram para ser só Cidades Patrimônio da Humanidade. São 11 só no Brasil. E, ah, bom, agora a gente tem o frevo que é imaterial mas patrimônio concreto são 11. E aí a presidenta que é ligada na questão da cultura ela falou, não, vamos aumentar isso para 22 porque foi entrando cidades. Quando deu 22 ela queria por mais alguma. Chegaram a 44. Para você ter uma ideia tinha um bilhão para fazer isso. Só que as cidades aí são 44 fizeram seus pleitos e deu mais de 4 bilhões e agora foi reduzido para 2 bilhões e pouco. Mas 2 bilhões e pouco nós nunca tivemos para isso. Então, eu estou satisfeitíssima que nós vamos poder recuperar monumentos que realmente são importantes para o Brasil. Agora, recursos da lotérica da fonte de financiamento do Fundo Nacional da Cultura. É? Não. É? Mas deu muito pouquinho. Não, não. Eu sou autora de um projeto de lei que cria um fundo. Mas não quer dizer que seja só das casas lotéricas. Ele é só uma parte. Eu estou falando que é a matriz. Mas o fundo é muito mais amplo do que isso. Não é uma fonte. É uma fonte. E o que eu gostaria era também o apoio do Ministério político, né? No sentido da tramitação aqui na casa. Porque ele ajuda no financiamento de todo... Eu acho ótimo. De todo o acervo. dessa lei. Você toca aqui e depois a gente toca lá. Isso. Tá já. Bom, posso seguir aqui, ministro? Pode. Tá bom. Certamente a gente teria desejo de réplica, mas nós vamos ter que seguir aqui que eu estou preocupada com a hora do dia lá. Eu vou... Agora tem seis inscritos. Nós vamos tocar os seis e depois nós voltamos aqui. Você... Então, deputada Alice Portugal, é a próxima. Liga o som aí, Alice, por favor. Bom, querida presidenta Jandira Feghali, queria cumprimentar a ministra, Marta, dizer que, de fato, hoje nós temos uma interlocução inteligente com o Ministério da Cultura, o que nos dá muita felicidade. E, ao mesmo tempo, saudar também que a ministra venha a essa casa no momento em que criamos a Comissão de Cultura. É uma antiga reivindicação do segmento cultural aqui da casa e, para nós, é, de fato, um espaço que facilitará a defesa dos interesses da cultura no país. Acho que os programas foram muito bem qualificados e o que nós temos que fazer é, efetivamente, darmos a reciprocidade em parcerias. Eu queria levantar, ministra, aproveitando a sua presença aqui, primeiro, o êxito do Vale Cultura será inegável, né, o controle da questão municipal é difícil em relação às praças, mas acredito que, com esforço, conseguiríamos fazer com que, por exemplo, chegarei na Bahia agora para ver quais são as cidades que ainda têm dificuldade e de que maneira podemos ajudar tecnicamente a solucionar para que todos os céus das artes e esportes possam sair. O percentual está bom, mas, não é, temos que fazer esse apoio, esse suporte. Mas eu queria levantar duas questões. Primeiro, agradecer o apoio ao patrimônio histórico em Salvador. De fato, nós teremos uma grande recuperação do patrimônio, isso é algo magnífico, afinal de contas, Salvador foi por mais de 200 anos a capital do país, a capital colonial do país. E, nesse agradecimento, eu quero inserir uma reivindicação, sendo bem objetiva. A nossa biblioteca pública do Estado da Bahia foi a primeira biblioteca do Brasil e da América Latina. Completa 202 anos esse ano. Em março, tivemos a comemoração dos bibliotecários com o seu dia e toda essa luta pela manutenção das bibliotecas no país, tenham sido parceiras na Comissão de Educação desse segmento. E a biblioteca reivindica a elevação ao status de biblioteca nacional. O Rio de Janeiro tem a Biblioteca Nacional do Brasil, criada no período em que a República lá era sediada. Aqui em Brasília, há a Biblioteca Nacional com um grande acervo. E lá, a nossa biblioteca criada em 13 de maio de 811, ela tem mais de 60 mil obras consideradas valiosas. Tem todo o acervo do Brasil Colônia, está toda digitalizada. E o gestor da Fundação Pedro Calmon acabou de falecer esse ano, o companheiro, assim posso chamar, o Biratã Castro, Biragordo, que dirigiu a Fundação Palmares aqui em Brasília e merece essa homenagem porque essa homenagem sem dúvida eleva a história do Brasil, do povo negro, assim como o Bira, e é uma grande reivindicação do segmento cultural baiano, que a Biblioteca da Bahia seja considerada Biblioteca Nacional. Seria um grande feito do Ministério da Cultura em nome da etapa colonial do Brasil, que é reverenciada no patrimônio hoje pelo Ministério da Cultura com esse grande manancial de recursos que irá para lá para revitalizar o Pelourinho, todo o centro histórico da capital baiana, mas a Biblioteca ganharia um outro status, ganharia um outro status. Ao mesmo tempo, ministra, quero dizer que eu tenho sido promotora, fui a relatora com muita honra da lei do audiovisual. A Ancine vem fazendo um grande trabalho, mas nós, os documentaristas me procuraram para que tenhamos o dia do documentarista no Brasil. O Lula definiu que para criar dia, para acabar a banalização, a gente tem que fazer três audiências comprovadamente, digamos assim, com apelo popular. Já fizemos duas e vamos fazer a terceira em Feira de Santana, que é a segunda cidade da Bahia e uma das maiores do Nordeste do Brasil, onde nasceu a Unês São Paulo, um grande documentarista, cineasta brasileiro, morto na ditadura e que é o símbolo para os documentaristas brasileiros. E logo depois, poderemos aqui na comissão firmar o dia do documentarista. Queria deixar um pedido para depois de uma audiência com os documentaristas e a ministra da cultura, porque esse é um segmento da maior importância no audiovisual brasileiro, que conta as verdades e que, sem dúvida, vem ganhando muito espaço em nível mundial e que no Brasil precisa ser estimulado. Nós faremos a terceira audiência e depois, com certeza, virá para a Comissão de Cultura a votação do dia do documentarista brasileiro. Parabéns pelo trabalho, pela forma direta e entendível para todos os segmentos da política cultural brasileira que a nossa Marta Suplicy vem realizando. Muito obrigada. Obrigada, deputada Alice. Deputado Neumar Ruiz. Saiu? Professora Dorinha. Bom, boa tarde, ministra. Boa tarde, presidente. Eu, na verdade, queria, ministra, só reforçar a preocupação com os pontos de cultura. Meu estado é um estado da região norte, um estado do Tocantins. E uma preocupação que eu tenho em relação aos pontos de cultura. Quando começaram, quando a política iniciou, os pontos de cultura ligados à capital, eles funcionam muito bem. Mas os do estado, eles foram feitos, a distribuição foi feita com um critério extremamente político e desorganizado. E eu tenho uma preocupação porque a alimentação dos pontos de cultura, a permanência deles é extremamente importante para, principalmente, considerando a região norte que carece de espaços formais de cultura. Então, eu queria saber, separando os problemas formais e legais, o que o ministério pretende em relação aos pontos de cultura dada a sua importância para a região norte. Queria também fazer uma provocação, não sei até onde é possível. O sistema S já tem muito dinheiro, tinha muito dinheiro e agora tem mais ainda, principalmente com a ajuda do Pronatec. E algumas experiências ligadas ao sistema S têm um forte apelo na área da cultura. O SESC, SESI, em relação a teatro, espaço de leitura. Eu queria fazer uma provocação até onde é possível avançar em relação à aplicação dos recursos do sistema S para a cultura. Na área de formação profissional, houve um avanço significativo com o MEC em relação à gratuidade, mas tem muito dinheiro lá e eu acho que poderia ser aproveitado para a formação, do ponto de vista de formação profissional com um olhar diferenciado para a cultura, para o cinema, para as artes, para a iluminação. Eu acho que é possível um acordo com o sistema S e também um incentivo à aplicação para cinemas, para espaços de biblioteca, de leitura. Eles têm hoje, segundo dados do próprio Senado, muito dinheiro aplicado no mercado, inclusive, mais de 8 bilhões. Eu acho que não é papel do sistema S investir em mercado de capitais, mas investir na cultura, na formação. Queria fazer também uma pergunta em relação à questão indígena, da cultura indígena. Eu sei que tem uma preocupação muito forte em relação à questão negra, mas também a cultura indígena precisa desse olhar de formação, de valorização, se tem algum projeto, alguma ação dessa natureza e um apelo ao mais educação. eu sei que hoje o mais educação está aberto para a área da cultura, esporte, mas o que eu tenho visto são ações pontuais no mais educação. Eu acho que o espaço da escola com mais educação pode ser o espaço de formação cultural, de formação de público, que precise, além de eventos pontuais, de aula de capoeira, de oficina, de pano de prato, eu acho que pode, nós podemos construir uma política de verdade ligando a educação e a cultura. E queria dizer que a gente tem uma esperança muito grande pelo empoderamento que a sua presença no Ministério da Cultura dá para a área, no sentido de poder valorizar, não como uma área complementar, mas uma área que é a área de formação, de cidadania e de valorização humana. Muito obrigada. Obrigada, deputada professora Dorinha. Deputado José Sted, vice-presidente desta comissão. Parabéns, querida ministra, pelo trabalho que a senhora vem realizando. Eu e a Fátima Bezerra temos tido uma luta muito grande para fortalecer a leitura através das bibliotecas ou através da frente que ela preside. E não é fácil convencer os prefeitos da valorização e da importância de investir na cultura. Mas queria dizer, talvez ministra, uma preocupação que várias prefeituras não estão adiantando o trabalho com os céus. É que está tendo, e eu me preocupei com isso já antes dessa reunião, várias prefeituras trocaram as administrações, mudaram os secretários, então está havendo um problema dos novos assimilarem. Mas tem um movimento grande em várias cidades, das grandes cidades, questionando o tamanho dos céus. Na minha opinião, ele está no tamanho correto. Ele é feito para a cidade pequena, mas na minha opinião, a cidade grande pode muito bem utilizar nos bairros, nas vilas. tem um grande defeito, principalmente as capitais brasileiras, de achar que fazer um grande teatro no centro resolve o problema das produções teatrais. Eu acho que não, nós temos que descentralizar a cultura, e eu acho que o céu é o exemplo ideal, é o tamanho certo, 100 pessoas, bota na vila, faz nas vilas, esse é o tamanho certo, o tamanho correto. e então, como as minhas perguntas já foram encaminhadas, eu não vou tomar o maior tempo, só quero parabenizar, nos colocar à disposição das duas frentes que nós estamos trabalhando. Obrigada, deputado. Stedley, deputado Zezé Ribeiro. Bom tê-lo aqui entre nós, ministra Marta, companheira Jandira, que também vem conduzindo essa reunião. Eu queria levantar uns pontos aqui que me parecem importantes, e que alguns já foram, inclusive, abordados aqui. O primeiro, eu sei, a gente tem uma linha divisória no Brasil, que é o paralelo 17, que as coisas acontecem do paralelo 17 para baixo. Para cima, nada. Ou quase nada. Os equipamentos da cultura, por exemplo, 95% deles estão do paralelo 17 para baixo. Os museus, os arquivos, as casas. Quando a companheira Alice levanta a questão da biblioteca pública, eu fico com muita vontade de levantar uma outra questão, também da importância similar à da biblioteca pública, que é o arquivo público da Bahia. O arquivo público da Bahia é o terceiro arquivo no mundo de documentos sobre... de língua portuguesa. É a Torre do Tombo, o arquivo público nacional e o arquivo público da Bahia. Está lá com o patrimônio, inclusive, se deteriorando. Nós conseguimos até o financiamento, financiamento não, os recursos junto ao BNDES para que essa coisa andasse e a gente quer. Eu tive uma briga com bira enorme para a gente localizar esse novo equipamento, mas eu queria incorporar isso como um projeto do Ministério que eu acho que dá respaldo para a gente trabalhar. Então, junto com a biblioteca, a questão do arquivo público. Uma outra questão, quando a senhora se referiu aos 27 CEUs na Bahia, eu fiquei mais de 20, vai ser um em cada território. Na Bahia, nós adotamos um sistema de planejamento que tem o território como unidade de planejamento. Com o conceito de Milton Santos, eu fui secretário de planejamento, a gente incorporou isso e uma das áreas, além, a única área, além da questão do planejamento e da agricultura familiar que tem o agente de desenvolvimento territorial é a cultura. Então, para cada um dos territórios, a gente tem um articulador regional que levanta as demandas, que articula, que eu acho que é uma experiência muito rica que a gente poderia tratar, que a gente vai estar renovando agora isso, inclusive, através do REDA, esse sistema de contratação meio precário que a gente vive, mas se a pessoa fica quatro anos aí, à frente de um trabalho desse, geralmente uma pessoa não pode ser concurso público porque tem que ser uma pessoa lotada na região, morador da região, etc. então o sistema adotado é esse. Não são, os seus não são porque eu já passei uma visão rápida, não é um em cada território, mas eu acho que essa é uma demanda interessante para a gente aplicar e para a gente trabalhar. A questão dos pontos de estrutura foi uma coisa importante aqui colocada, mas eu queria me referir especificamente à PEC 150, que é de transformar a questão dos recursos da cultura e do fundo da cultura como política de Estado, deixar de ser política de governo. Eu acho que a Ana Fátima colocou isso que é importante e ela trabalha fundamentalmente a questão da interiorização e do pacto federativo. Quer dizer, há uma contrapartida de recursos que vão da União para estados e municípios à medida em que eles também incorporem no seu orçamento recursos para a cultura. Então, você multiplica enormemente esse potencial na formulação disso que foi feita pelo companheiro Márcio na época junto com Paulo Rocha e depois com a nossa participação minha de Fátima de Vilmar Machado. e essa PEC está pronta para ser votada e eu acho que ela dá uma base muito forte e estruturante como política de Estado para a política da cultura. E o empenho do Ministério da Cultura na aprovação dessa PEC eu acho que seria extremamente importante. nós construímos as conferências construímos o sistema o fundo temos avançado em políticas públicas efetivas nesse sentido mas todas muito políticas de governo e a PEC daria esse caráter unificando tudo isso numa política de Estado que eu acho que seria extremamente importante para a nação brasileira. Eduardo Barbosa o último inscrito antes de passar novamente. Bom, chegou até rápido foi o último a chegar bom, infelizmente eu não pude escutar a ministra no entanto eu falo com a presidente que foi indicado estarei agora na comissão de cultura também e tentaremos contribuir. Muito bem vindo deputado Eduardo Muito obrigado. A comissão certamente se enriquecerá com a sua presença pela sua seriedade e compromisso com o tema tenho certeza disso. Obrigado presidente. Bom, eu gostaria de colocar duas questões rápidas objetivas ministra aqui deputada Eduardo Barbosa de Minas primeiro acompanhando o pensamento da professora Dorinha sabemos que um dos grandes desafios da ministra é buscar recursos para implementar uma política de Estado na área da cultura e só lembrando que eu tive a oportunidade de ser secretário de Estado e trabalho em Minas Gerais numa época em que nós conseguimos introduzir dentro do plano de qualificação profissional do Estado uma das metas de políticas estratégicas voltadas para a Secretaria de Cultura justamente para financiar oficinas de formação e qualificação na área da cultura em vários aspectos e foi realmente um sucesso não só conseguindo abranger o Estado como um todo mas com resultados efetivos até de garantir empregabilidade e eu estou sabendo que o Ministério do Trabalho hoje também ele está tentando reformular o Pronatec do trabalho com recursos do FAT e eles estão buscando algumas ações estratégicas para poder financiar porque o Pronatec regido pelo Ministério da Educação ele tem um olhar muito específico de estar associado ao ensino técnico tecnológico e tudo mais que eu acredito que temos que avançar nisso que o sistema S também pode ofertar em relação a isso mas o Ministério do Trabalho ele pode ampliar também como uma ação estratégica com recursos do FAT para a área de qualificação de oficinas então deixo aqui uma sugestão e sabendo que a Ministra tem uma capacidade de articulação política e um peso político muito forte dentro do governo ela teria condição de talvez travar também esse diálogo mas o Ministro eu queria também atenção a um aspecto eu tenho um projeto de lei que está tramitando aqui desde 2010 e que eu precisaria do apoio do Ministério da Cultura e da Ministra a esse nosso projeto porque até então o Ministério da Cultura estava se posicionando contrário a esse projeto e ele altera a lei Rouanet para fixar o prazo de 30 dias prorrogável por mais 30 dias para aprovação ou rejeição dos projetos culturais que ali chegam isso foi uma demanda de diversos grupos culturais que nos trouxeram no sentido que muitas vezes apresentam seus projetos e eles não têm uma expectativa de tempo para análise e às vezes fica mais de ano para poder ser rejeitado ou aprovado criando uma falsa expectativa para aqueles que ali apresentam o projeto a justificativa do Ministério da Cultura é que eles não têm estrutura não teriam estrutura para poder fazer essa análise em 60 dias agora eu acredito ministro um projeto de lei ajuda o Ministério a ter estrutura porque eu acho que fortalece o Ministério se ela tem que inclusive atender prazos então eu gostaria que o Ministério pudesse ter uma atenção porque eu acho que ele vem somar com todos os esforços do Ministério para colocar o Ministério em outro patamar Obrigado Bem, antes de passar a ministra Marta eu quero agradecer ao conjunto dos parlamentares inclusive vários estão aqui aguardando as respostas dizer que eu já passei a ministra três perguntas que chegaram do E-Democracia um do Felipe Fogaça um do Zezito de Oliveira e um do Senor Senor Júnior chegaram várias mas o nosso tempo está curto nós selecionamos três aqui que tem um conteúdo importante de questionamento passamos a ministra para as respostas e quero apenas assim nessa conjunção aqui de questões registrar duas apenas que eu considero assim importância a primeira é essa preocupação que é essa comissão que é absolutamente qualificada e pessoas que estão aqui que tem um profundo compromisso com a temática da arte da cultura e a sua integração inclusive com a educação e com a comunicação todas as pessoas aqui participam dessas diversas frentes é de que de fato a gente consolide a cultura como política de Estado a gente já ouviu essa fala aqui algumas vezes hoje e para isso quer dizer política de Estado é um arcabouço legal perene constitucional e infra constitucional e esse vem sendo construído e ainda tem leis de construção é uma sustentação financeira que viabilize esse processo e aí entram aqui o ProCultura e a PEC 150 que nós precisamos debater as nossas estratégias de aceleração desse processo e aí nós também temos que ajudar a construir um processo de mobilização com os Estados com municípios e com o movimento social até para provocar o governo não só no Ministério da Cultura mas equipe econômica e núcleo de governo e um profundo enraizamento social é assim que se constrói política com sustentação para ser política de Estado e nesse aspecto eu acho que tem um deles que eu levantaria assim como central aqui e que é uma demanda diuturna ministra nesta comissão e para esses parlamentares que é a questão do programa Cultura Viva isso chega de manhã chega de tarde chega de noite e há anos particularmente nos últimos dois anos desde o início do governo Dilma Rousseff que essa questão bate a nossa porta como uma questão que vive um retrocesso uma visão muito legalista ninguém impede a retirada da ética nem da lisura do processo não é isto mas se viveu no início do governo Dilma um processo de profunda criminalização dos pontos de cultura a própria ministra reconhece que prestação de conta de quem faz arte não pode ser quem faz ponte a frase inclusive é sua e muitas vezes os processos são construídos não necessariamente com as informações mais corretas e é necessário um diálogo inclusive da controladoria do Ministério Público com esses movimentos eu vi pontos de cultura que são premiados internacionalmente que as pessoas não sabem nem escrever direito português que estão sendo fechados e multados em centenas de milhares de reais e não voltarão mais à ação e são pontos fundamentais para a criatividade para a potencialização e a criatividade dessas periferias do Brasil afora dessa diversidade cultural brasileira então nós precisamos ter uma solução administrativa jurídica e política acima de tudo para essa ação do programa Cultura Viva e nós precisamos de ter um instrumento legal que é a lei Cultura Viva que já passou na Comissão de Educação e Cultura está quase saindo da Câmara e vai para o cenário nós precisamos acelerar até essa lei lhe dar uma grande desburocratização e vai ter a prestação de contas na jurídica mas vai ter também pelo resultado que a gente até na saúde é assim quantas cirurgias você fez? 800 mas ninguém disse que o paciente morreu ou viveu nós precisamos ter prestação de contas pelo resultado então é necessário que a gente reveja o processo de análise de avaliação e de saída disso porque nós estamos matando o programa mais inovador dos últimos 10 anos de governo avançado nesse país que é o programa Cultura Viva se nós não tivermos um olhar que eu sei que a sua vontade política é resolver e avançar mas se a gente tiver um cuidado muito especial nós vamos matar o que há de mais inovador e potencial nesse país que é o programa Cultura Viva que é uma preocupação da sociedade de cada deputado sentado aqui que todo dia me procura na presidência para dizer o seguinte o que é que nós vamos fazer porque chega no meu escritório no meu gabinete e-mails debates preocupações que cada dia fecha um então é uma preocupação que a gente levanta e que coloca aqui no mais eu passaria a ministra agradecendo demais a presença dela é uma parceira fundamental é acessível ouve mantém diálogo aberto todo de se liga tem retorno se chama tem retorno pede audiência tem imediatamente quando eu pedi a vinda aqui ela prontamente marcou essa audiência eu tenho certeza que será uma parceira fundamental nossa desta nova comissão que precisa assim é uma adolescente que começou a andar então nós precisamos dessa parceria para que ela madureça e possa cumprir o seu papel junto do Congresso Nacional e para a sociedade brasileira mais uma vez agradeço o ministro a palavra é sua para as suas respostas para a sua finalização e para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho obrigado bom primeiro eu quero dizer a presidenta Jandira que eu fiquei contente com a criação dessa comissão e mais contente ainda com vossa excelência está a proa não vai dar sossego mas é um sossego não é um não dar sossego bom porque fica pondo fogo a gente ajuda a fazer e ajuda as coisas a acontecer e que eu concordo que tudo foi dito assina embaixo então aqui é realmente uma coisa que caminha junto essa parceria de tentar fazer o melhor quero dizer a deputada Alice Portugal que eu admiro muito por sempre também está à frente das questões da cultura que nós vamos ver como é que faz essa mudança de status da biblioteca da Bahia para a biblioteca nacional acho uma pelo que eu entendi eu não conhecia essa questão acho importantíssimo isso e vou ver o que tem que ser feito para a gente poder caminhar nessa direção nós agora provamos um recurso muito grande para o teatro Castro Alves hoje encontrei o governador Jacques Wagner e ele até mencionou que hoje estão saindo os editais creio e vai ser uma recuperação de algo importantíssimo para a Bahia e fora os monumentos que isso não está no parque creio é outro recurso os monumentos que vão ser investidos o recurso aos monumentos que vão ser vão ser investidos eu sei que vai ter uma modificação muito grande em relação ao Pelourinho e tudo mais de investimento então em relação a professora Dorinha que eu não tinha o prazer de conhecer gostei muito do que foi colocado acho que vamos ter uma boa parceria outra parceria que eu não conhecia aqui na cultura realmente a região norte cada vez que eu olho eu fico pensando o que eu posso fazer para conseguir levar as coisas outro dia numa audiência pública foi em São Paulo essa sobre o Vale Cultura eu estava colocando que essa é uma preocupação muito grande mas a presidenta da associação do circo foi tão interessante ela levantou e falou olha eu sei que é difícil levar construir equipamento mas nós circo podemos ir e a gente pode passar cinema e a gente pode fazer teatro olha eu peguei isso ontem tive uma uma conversa longa com o presidente da FUNART como nós vamos incrementar com editais especiais inclusive ajudando a comprar lona palco luz outra coisa que precisa que é diferente de um circo para que eles possam ir desde que vão ao norte porque nós sabemos que é realmente difícil essa situação quando a gente olha todos os números essa história do sistema S sabe que eu tinha pensado depois tinha esquecido mas é realmente importantíssimo juntar com o Pronatec o sistema S que é um caminhão de dinheiro pode ser e você tem razão que está sendo ali colocado eles tem know-how tem excelência no que fazem eu acho que nós devemos ver o que eles podem ajudar inclusive não só em tudo mas nos céus também e nós estamos lá tentando ver como é que nós vamos conseguir dar conta desses 300 e eles podem ter um aporte muito interessante na formação dos multiplicadores eu agradeço essa lembrança que tinha passado de cultura indígena eu recebi aqui que nós temos agora a quarta edição do prêmio de cultura indígena edição Raoni e também temos a mobilização para a renovação do colegiado setorial de cultura indígena do conselho nacional de política cultural então são algumas coisas que têm sido feitas para a cultura indígena mapeamento registro difusão e pontos de cultura indígena também que foram criados em 2011 2012 e a implementação agora de 79 novos pontos de cultura indígena em 67 terras indígenas beneficiando 83 etnias preservação e promoção do patrimônio cultural das populações tradicionais indígenas também do alto juruá no acre isso é um pontão e no rio mais 20 acampamentos indígenas terra livre carioca e a realização do seminário nacional da juventude indígena agora nós vamos ter para os pontos de cultura em expansão de 3 a 7 milhões para esses pontos ou são 37 que ele é mais e para onde? novo edital complementar das terras que não foram atingidas nesse primeiro edital então acho que estamos cuidando ainda não aparece tanto porque a animação com as questões negras foi muito então foi muito edital do negro do museu mas essa questão a nossa preocupação é exatamente com os que estão excluídos da questão cultural então nós também vamos olhar depois com outra com outro aporte na questão indígena também além disso que foi mencionado ainda para a professora deputada Dorinha é do Tocantins então aqui nós temos de pontos de cultura para o estado são realmente bem pouquinhos são dois conveniados é mas tem 4 milhões e 180 que já não é tão pouco comparando com outros estados mas contra a partida de 2 milhões total pago até agora 2 milhões e 800 porcentagem de conveniados por estado aí dá 1.26% pagamento comprometido já 67% tem que ter mais tem que ter mais 2 eu acho mas agora eu estou vendo eu não tinha olhado ainda por estado Alagoas tem 2 Acre tem 1 só aí são número de projetos ministra não número de pontos número de convênios por estado o processo de renovação se começa agora por São Paulo Minas Gerais capital do Rio capital de São Paulo e a renovação da rede estadual no segundo semestre então são novas não está tão ruim não aí tem bastante coisa para vários porque eu vejo que tem muitos com 1 outros com 2 o que tem mais é Minas Gerais o que tem mais Rio Grande do Sul que tem mais tem 11 São Paulo tem 23 Paraná tem 5 varia mas é bom que são novos quer dizer o que se a gente pensa que não são o que são os convênios vigentes que estão em processo de pagamento praticamente todas as redes estaduais são pagas em dia a gente começa o processo de renovação dos convênios é uma prestação de conta de conta porque nós tivemos problemas com alguns os pagamentos foram realizados com alguns pagamentos que não tiveram foram interrompidos por causa do Ministério Público e da Corregedoria então mas nas redes estaduais não nas redes estaduais os pagamentos estão honrados as redes municipais também tem a ampla maioria e mesmo os pontos diretos também já recuperam a capacidade de pagamento aliás o que mais se fez efetivamente no ano de 2012 foi honrar os pagamentos assumidos nessa gestão e agora com o processo de redesenho a gente aponta então para a expansão e começamos essa expansão começando com o governo de São Paulo mas todos os estados estão sendo pautados e eu estive no fórum de secretários estaduais justamente para a gente discutir esses critérios alinhado ao sistema nacional de cultura colocando é que nós tivemos problemas sérios que foi o que eu expliquei agora nós vamos liquidar o que a gente teve dentro do que a gente pode liquidar porque tem alguns que não vai dar para liquidar porque realmente não tem como fazer apesar de a gente estar lá insistindo com a Corregedoria para arrumar um jeito e daí para frente vai ser outra proposta porque eu tenho a mesma visão de que nós temos que ampliar é a coisa mais interessante em termos de democracia cultural são os pontos de cultura agora com o deputado Zezel a PEC 150 gente é algo que mais de mais importante pode ocorrer eu como fazendo parte do governo não vou chegar aqui dizendo que tem que acontecer porque eu sei que é complicado o que nós estamos penando para aumentar o teto da lei Juanedo para o Procultura e agora do Vale eu sei ver dificuldades agora eu acredito que enquanto ela não for aprovada nós não temos política de Estado da cultura não tem mas é uma realidade não adianta tapar o sol com a peneira porque você não tem uma aí eu já emendo numa pergunta de uma pessoa que estava ouvindo dizendo o que que ela pergunta é uma pergunta porque não ampliamos a legislação para que o movimento fomenta a cultura não seja apenas realizado via renúncia fiscal porque por mais que se diga que cultura é importante na hora realmente de ter o dinheiro não é visto dessa forma o Ministério da Cultura tem um orçamento que é muito pífio é muito pequenininho é ridículo então não é visto como importante as ações da cultura são espalhafatosas agora o recurso para a cultura é ridículo então é muito pouco mesmo mas a gente tem que ver como conseguir eu estou batalhando um pouco mais para a cultura um pouco mais para implantar o vale e aí ver se a gente consegue transformar essa política de tratar ou agora antes de vir aqui eu fui no Itamaraty num almoço com a chanceler da Jorge e ela estava encantada que era uma ministra da cultura com a importância do Ministério da Cultura aí eu venho para falar mais ou menos o Ministério da Cultura aqui no Brasil a cultura é muito importante mas o Ministério é mais ou menos importante porque realmente a importância você tem também de acordo com os recursos que tem para poder fazer as coisas a gente tem que virar para fazer acontecer alguma coisa a gente faz mas a gente vê os recursos não entenderam ainda que a cultura ela é um instrumento econômico a cultura dinamiza a economia e isso precisa ter entendido mas até agora a gente ainda não conseguiu esse passo eu vi o deputado Eduardo Barbosa está falando da alteração da Ruanipa 30 de Estado olha aí eu vou ser um pouco sincera acho complicado tudo que você engessa porque o deputado falou e a ideia é boa no sentido vai dar o prazo e vai ter que fazer não vai na Fundação Rui Barbosa agora que nós conseguimos uma pequena deposição dos funcionários porque quando chegar 2015 50% estão aposentados entende? o Ministério que tem acho que 800 e poucos cargos na realidade funcionando com gente 400 porque não há para concurso então cada coisa que a gente consegue é uma dificuldade para conseguir isso funcionar quando eu olhei o estado do Ministério falei não sei nem como anda isso porque não tem quadros nas coligadas então na Biblioteca Nacional na Rui Barbosa na Palmares todas agora nós estamos sentando com a ministra Miriam e estamos conseguindo abrir alguns concursos e por alguns funcionários é o que seria o ideal? não é mas é muito difícil porque eu percebo não é só no nosso ministério tem uma campanha pública de jornais que fazem um concurso olha querem como é que vai fazer vão estão inflando inflando o número de funcionários o PT quer fazer por empregos o concurso ou comissão ou comissionado então e eu estando lá agora com a mão na massa na cultura eu percebo falta gente falta muita gente por exemplo a Funarte também está com um problema gigantesco de pessoal falta gente e é muito difícil você conseguir fazer os concursos públicos nós temos concurso público na cultura nem isso quer dizer nós não temos um orçamento e nem o número suficiente de gente para funcionar então isso nós temos agora uma escuta com a ministra nós estamos conversando vamos ter alguns concursos até a própria Fundação Rui Barbosa vai ter um concurso não é nunca na dimensão que seria o necessário mas é na dimensão que vai dar para funcionar um pouco melhor então é uma é uma disputa porque todos os ministérios tem essa disputa e nós estamos no meio também né bom em relação ao Felipe Fogaça ele faz uma pergunta que eu não entendi muito mas o pessoal aqui respondeu vou ler a resposta ministro e deputados lendo a estrutura do sistema nacional de cultura no artigo 216A da constituição não ficou claro se a tutela do patrimônio cultural será contemplada pelo sistema isso é uma dúvida salutar pois atualmente os entes não trabalham de forma cooperada e harmônica o que acaba por deixar as ruínas do nosso patrimônio cultural a resposta da assessoria foi estão previstos os sistemas setoriais de cultura como por exemplo o sistema de biblioteca museu patrimônio cultural e outros que venham a ser criados o sistema nacional da cultura vai estar nesta casa em votar faz regulamentação isso ajudará a esclarecer vários dos itens eu acho que bom acho que para que eu tenha respondido agora a última pergunta é quando haverá o lançamento do edital mais cultura nas escolas previsto para ser lançado em setembro de 2012 depois fevereiro de 2013 até agora nada vai acontecer é que quando ele foi lançado mudou a ministra eu então demorou para nós conseguirmos adequar e vai ser muito interessante isso vai ser lançado dia 22 de abril agora no Planalto e eu acho que vai ser muito bom porque vai dar um incremento para 5 mil escolas de ter um recurso para poder fazer algum evento cultural e depois pode ser até aumentado esse número o ano que vem então bom finalizando eu agradeço a todos vocês que ficaram que vieram contribuíram a equipe toda que esteve aí e a presidenta e vamos continuar trabalhando eu vou precisar ainda muito de vocês todo o tempo porque aqui os projetos são extremamente importantes para a gente conseguir fazer as coisas andarem e da PEC 150 eu vou ver como é que nós a chance que nós temos a gente sabe que isso é bastante difícil eu não vou dar gás nisso sem uma anuência do governo que também não vai adiantar nada então nós temos que pensar como fazer um convencimento principalmente em relação a presidenta que é que eu decidi Cátio Martel muito obrigada vou agradecer a ministra nós vamos ter algumas audiências públicas aqui ministra com secretários de estado secretários municipais e movimentos sociais obviamente que essa mobilização pela PEC pode partir daí até porque a PEC ela faz uma vinculação constitucional de recursos para a União para estados para municípios e traz também da União recursos para estados e municípios então pode ser que essa mobilização surgindo ajude o convencimento porque às vezes o convencimento é assim é a partir da mobilização possível de ser feita então eu vou agradecer a ministra a presença audiência pública não pode ter abertura que não seja parlamentar por isso que eu não posso te dar a palavra agora então eu vou encerrar essa audiência pública agradecendo mais uma vez a ministra e sua equipe que aqui estiveram claro que alguns temas estratégicos fundamentais não foram aqui abordados até por falta de tempo mesmo mas alguns certamente voltarão aqui com muita força para discussões específicas em alguns campos de discussão e de debate certamente ministra nós o pessoal do ponto de cultura está aqui e vai pedir uma nova audiência de solução dos problemas e certamente a ministra vai recebê-los novamente e nós aqui vamos dar continuidade daqui a pouquinho a reunião do conselho consultivo da frente né pediria aos deputados que puderem ficar que fiquem da frente parlamentar de cultura assim que encerrar a audiência pública os deputados que tem que dar presença lá no plenário tem que dar porque abriu a ordem do dia e nós voltamos aqui para dar continuidade à reunião eu não posso mais votar nada porque abriu a ordem do dia não vale nenhuma votação aqui na comissão eu ia votar ainda algumas coisas não vou poder mais então eu vou dar por encerrada a audiência pública vou me despedir da ministra nós vamos dar presença em plenário e volto para a reunião do conselho tá bem muito obrigada e está encerrada a audiência pública e aí e aí Vamos lá.